Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de The Buggy Mold, podcast da GameFM. Estamos começando agora o nosso episódio número 276 e vamos finalmente fechar o nosso Outubro do Medo. Mas antes, vamos apresentar os locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz, e também nosso espaço virtual de gravação de escorte, nós estamos falando. Sim, estamos aqui. E, de novo, só eu e o Luiz, né? Novamente, o pai do Rodrigo ainda está com problemas de saúde, então não tem jeito. Então, dessa vez, vai ser um Creepypasta Double Take aqui e espero que valha a pena, tá, gente? Porque, ó, suamos, né, Luiz? Estamos suados agora. Não foi fácil fazer esse Creepypastas. Não, nunca é fácil. Mas eu espero... Neste momento, a hora é, tipo, tarde pra caralho, beleza. Mas é pra dar aquele clima, entendeu? Porque também a gente preparou vários temperos especiais pra esse podcast. Espero que vocês gostem. Exatamente. Espero que vocês gostem. E a gente não... Sem enrolações, entendeu? A única coisa que a gente vai falar é o seguinte. Se você caiu aqui de paraquedas e, enfim, não conhece Game Family, não conhece Debug Mode, a gente tem mais três episódios de Creepypastas, tá? O primeiro é mais dedicado a games e outros. Cada um tem uma coisa diferente, uma temática diferente. E esse é o quarto que a gente está fazendo, com o nome de Além da Realidade. Espero que vocês entendam por quê. Então, é o que eu disse. A gente vai contar as histórias e, no final, a gente vai comentar mais sobre as histórias. Vamos primeiro sentar e contar as histórias, beleza? Beleza, Ulisses? Estamos prontos? Vamos fazer o bate-volta? Partiu. Estamos lá. Todo mundo, bota o fundo de vidro, apaga as luzes. Esse podcast está saindo no dia 31 de outubro, beleza? Halloween. Então, aproveitem. Vamos lá. A primeira história é um dia de caça. Até hoje, eu não sei muito bem o que aconteceu naquela noite, mas tenho certeza que aconteceu. Não foi alucinação. Eu sou um executivo de sucesso, mas graças ao meu pai e meu avô, eu não só criei o hábito, como também eu gosto de caçar. Apesar de ainda me considerar um caçador amador, eu tenho bastante experiência no assunto. De sobrevivência na floresta até táticas de abordagem de caça, são muitos e muitos anos treinando nas mais diversas condições. Depois que meu avô morreu, meu pai deu uma diminuída no número de saídas para caçar, ainda mais por estar chegando a uma idade avançada. Com isso, eu comecei a sair mais sozinho para me aventurar. Foi uma forma que eu encontrei de aliviar o estresse da cidade grande e meu emprego é muito degastante. Apesar de morar em uma cidade também considerável, ela possui muitos parques e áreas florestais. Eu conheço muito bem todas elas, e principalmente as do entorno da cidade. Mais um feriado estava se aproximando e estava pensando em fazer mais uma caçada. Comentei com meu pai e mais uma vez ele recusou o convite por estar cansado e com outras coisas para fazer em casa. Eu falei, tudo bem, e acabei prosseguindo com meus planos. Eu ia começar um dia bem cedo numa área isolada que eu conheço muito bem para aproveitar bastante o dia, mas sem passar a noite na floresta. Havia chovido durante a madrugada e a mata estava consideravelmente úmida, com alguns pontos escorregadios. Eu tomei cuidado, mas mesmo assim acabou que escorreguei num pequeno barranco enquanto eu persegui um animal. Eu não me machuquei sério, mas fiquei mancando, e isso acabou limitando muito os meus movimentos. Eu acho que acabei estirando algum músculo da perna, eu não sei. Só sei que quando eu andava doía, mas eu conseguia prosseguir ainda assim. Eu estava tendo um dia particularmente frustrante. Fiquei muito tempo procurando e encontrei poucos animais. O dia todo passou e eu praticamente não peguei nada. Tão pouco acertar algo. Eu não diria que a culpa era minha, porque a mata estava com uma vibe muito estranha, pra ser sincero. Estava muito inquieta e a partir do momento que eu pisei na área eu senti que não deveria estar ali. Mas acabou que eu não segui meus instintos e insisti. Já que estava viajando pra lá e, enfim, foi uma viagem longa e deu muito trabalho, fora fazer todos os preparativos, acabei dando uma chance à chance. Talvez fosse isso. Eu só estava cansado, irritado e com dor. Além do mais, tinha esse pequeno barranco. Eu achei muito estranho. Eu conhecia muito bem essa trilha e não tinha nada parecido com o barranco lá antes. Me pergunte se foi a chuva que provocou isso. De qualquer modo, eu estava agora numa parte que eu não estava reconhecendo mais da floresta. Andei um pouco mais, tentando dar a volta nesse barranco e acabou que eu perdi completamente a localização da trilha. Eu fiquei algumas horas caminhando e a impressão que eu tive é que eu estava andando em círculos. A floresta continuava inquieta. O vento soprava e a noite começou a cair. Como eu não pretendia passar a noite fora, eu não trouxe suprimentos. Um erro bastante amaduro, eu devo admitir. Já estava escurecendo e não havia nenhum sinal da trilha ou do caminho de volta. Comecei a ficar muito preocupado. Havia animais perigosos na área, apesar de eu não ter visto mais nenhum depois do incidente do barranco. Eu acho que até conseguiria passar uma noite no chão da floresta sem abrigo. Eu tinha uma roupa grossa e possuía água, mas ia ficar sem comida porque já tinha acabado. De qualquer modo, eu comecei a procurar algum lugar para me alojar. Podia ser uma caverna, uma árvore grande, o que viesse era lucro. Quando a noite caiu de vez, fui usar minha lanterna e tive uma surpresa desagradável. Ela havia sumido. Provavelmente caiu quando eu deslizei no barranco e eu não notei. Agora já era, eu não faço a menor ideia de onde está o barranco. De quebra, eu deixei-me isolar no carro. Como era uma área relativamente isolada, não havia sinal, então eu nem me preocupei em trazê-lo. Mas a lanterna dele com certeza seria muito útil agora. Por sorte, era uma noite de lua cheia e céu aberto, então com isso eu conseguia ver ainda alguma coisa dentro da mata fechada. Tudo o que eu queria era só achar um lugar seguro para ficar, ou alguém que pudesse me ajudar a voltar para casa. Enquanto eu procurava um abrigo, notei que havia uma movimentação muito estranha na floresta ao meu redor. Me senti observado, havia folhagem se mexendo constantemente e não era só o vento. A impressão que eu tinha é que eu estava sendo cercado. Mas eu assumi nessa hora que era apenas a minha imaginação. Eu estava no escuro, cansado e machucado. Sei lá, não fazia muito sentido. Eu cheguei a chamar por ajuda quando achei que tinha visto alguém, mas ninguém respondeu. No final, não sei se era melhor eu ter ficado quieto, ou sei lá, posso ter atraído a atenção indesejada. Eu não consegui tirar essa sensação da minha cabeça, que tinha alguma coisa me olhando de dentro da mata. E quando eu achei que estava tudo ruim, eu acabei tirando a sorte grande. Bom, pelo menos na hora eu achei que era sorte. Eu achei uma cabana numa clareira. Eu particularmente não sabia que alguém morava por essa área, mas no momento eu não estava pensando muito nisso e estava feliz por ver a cabana. Era uma cabana muito antiga e em estado bem ruim, mas que parecia não estar abandonada. Eu saí diretamente na porta dela e me prontifiquei em bater para ver se tinha alguém. Não haviam luzes acesas, nada, nenhum movimento. Se alguém morava ali, estava fora. Eu me enchi na porta e ela felizmente estava aberta. Eu não gosto de sair entrando onde não fui convidado, mas a situação era uma emergência. Qualquer coisa eu poderia compensar o dom do lugar depois. Dinheiro não é um problema para mim. Meu único medo era alguém chegar e se assustar comigo. Já logo pensei no pior, mas ao mesmo tempo pedi aos meus espíritos protetores que tudo ficasse bem. Já estava na cabana, então pelo menos eu podia descansar até o amanhecer. Só deveria tomar cuidado para não me considerar uma ameaça, caso alguém chegasse. A cabana, ela era pequena e fria. Aparentemente alguém morava ali, mas eu não tinha muita certeza. Havia uma cama, uma lareira e alguns poucos móveis e utensílios. Não tinha comida, energia elétrica ou lenha, para minha tristeza. Então eu tive que ficar no escuro mesmo. Olhando mais um pouco, eu notei que a casa tinha algumas coisas estranhas. Haviam marcas esquisitas na parede, manchas pelo chão. Algumas marcas eram cravadas na madeira, outras eram pintadas de vermelho, por toda parte. Eu nunca tinha visto nada parecido. Um livro que estava na mesa estava empoeirado e era escrito numa língua que eu nunca vi antes. Mas a pior parte não era essa. A cabana tinha muitos retratos esquisitos pendurados na parede. Eram como pessoas, mas elas eram distorcidas e estranhas. Eu cheguei mais perto para ver e não só elas eram muito realistas, como elas pareciam estar me observando. Era uma sensação muito ruim. Algumas tinham expressão de ódio, outras eram sérias, outras eram apenas deformadas. Tão horríveis que eu não consegui olhar por muito tempo. A sensação de estar sendo observado por elas era terrível. Eu me sentei na cama e não conseguia dormir. Eu toda hora ficava olhando para as pinturas, ou pelo menos o pouco eu conseguia ver delas na escuridão total. Eu nunca vou esquecer essa sensação. Já eram altas horas da madrugada e eu não tinha conseguido dormir ainda. Ainda ouvia movimentações lá fora e pelo horário eu imaginei que ninguém mais viria para a cabana naquele dia. Ainda assim não tranquei a porta. Nunca se sabe, né? No final das contas, eu não aguentava mais. A exaustão e a fome eram muito grandes. Chegou um momento que eu ignorei todos os sinais ruins e desabei na cama. Eu tive pesadelos horríveis naquela noite. Eu dormi muito mal, com dor, com fome, mas pelo menos eu estava seguro. Eu fui acordado algumas horas depois com a luz do sol batendo no meu rosto por uma fresta. Me assustei e pulei da cama. Aparentemente estava tudo quieto e normal, mas o que eu vi naquela cabana me marcou para sempre. No final das contas, a cabana não tinha retratos pendurados na parede. Na verdade, ela era cheia de janelas. Uma sensação terrível me atingiu, e a única coisa que eu pensei foi sair dali o mais rápido que eu pude. Minha perna já estava um pouco melhor e me direcionei o mais rápido que pude para fora. Curiosamente, pouco tempo depois, encontrei a trilha e fui capaz de voltar para a área onde estava meu carro. Acho que nunca dirigi tão rápido na minha vida. Depois desse dia, desisti de sair para caçar. Agora eu passo meu tempo livre em casa sempre que eu posso e evito ficar na escuridão total. O único problema é que aquela sensação ruim que eu tive na floresta nunca foi embora de verdade. É uma sensação horrível. Eu ainda me sinto constantemente observado, mesmo na presença de amigos. Exatamente a mesma sensação como naquele dia. Meus amigos falam que é besteira, mas isso não sai da minha cabeça. Me pergunto o que realmente aconteceu naquela floresta. É isso foi só para esquentar, foi só o aquecimento. Esquenta. Vamos lá. Vamos lá então, a próxima história então é a pessoa na cama. Algumas semanas atrás, minha namorada e eu estávamos dormindo. Quando eu acordei com ela falando, o que você está fazendo? Ela às vezes fala enquanto dorme, mas ela falou de uma forma tão agitada e urgente que ela me fez acordar de verdade. Eu, saltando, perguntei do que ela estava falando. Ela acordou e disse que achava ter visto alguém na ponta da cama. Pensando que era apenas um sonho ou algum tipo de alucinação, não pensamos muito nisso e voltamos a dormir. Mais ou menos uma hora depois, eu acordei um pouco grogue e eu vi alguém em pé, em cima da cama, com relações enroladas e torcidos ao longo do corpo até o pescoço. Eu não sabia o que fazer na hora, mas a primeira coisa que saiu da minha boca foi, o que você está fazendo? A minha namorada então me acordou. Eu estava sonhando exatamente a mesma coisa que ela e disse exatamente a mesma coisa que ela. Não conseguimos mais dormir aquela noite. É... O menino do guarda-roupa. Quando eu era mais novo, eu tinha um amigo imaginário que vivia num guarda-roupa enorme antigo que tinha no meu quarto. Nós passávamos o dia nos divertindo. Eu lembro vividamente dele contando histórias pra mim, embora eu não lembre mais nada do que ele tinha me contado. Uma vez eu conversei com meus pais sobre ele. Meu pai viajava muito, então ele não estava sempre por dentro de tudo o que acontecia. E eu tinha longas conversas com ele contando tudo o que estava acontecendo. Quando eu comecei a contar sobre meu amigo imaginário do armário, ele perguntou qual era o nome dele. Eu não lembro exatamente qual era o nome, mas era algo como Peter ou Patrick. Mas eu lembro que a partir do momento que eu falei, a cara do meu pai ficou pálida. Acabou que eu peguei um papel e desenhei o Peter ou Patrick pra ele e aconteceu uma coisa muito estranha. No dia seguinte, ele e meu tio tiraram o armário do meu quarto e tacaram fogo nele, no meio do quintal. Eu fiquei sem entender nada. O que aconteceu? Alguns anos depois, eu perguntei pra ele e aí sim que eu fui descobrir o motivo. O irmão mais novo do meu pai, o meu tio, também tinha o mesmo amigo imaginário, com o mesmo nome, que vivia nesse mesmo guarda-roupa. Depois de alguns meses fazendo coisas típicas de amigo imaginário com meu tio, ele começou a ter pesadelos terríveis e não conseguia mais dormir por causa do Peter ou Patrick. Ele sempre perturbava o meu tio, atormentava ele o máximo que podia. A coisa ficou tão ruim que ele só teve paz a partir do momento que parou de dormir naquele quarto. Desde então, o quarto era apenas utilizado para hóspedes, até que no final das contas eu herdei o mesmo armário dele. E aparentemente o ciclo se repetiu. Esse armário pertencia ao meu avô, que sempre estava envolvido em coisas esquisitas. Nem meu pai sabia direito tudo o que o meu avô se metia. Meu pai era o único que acreditava nas histórias do meu tio e a partir do momento que ele viu que aconteceu isso comigo, eles finalmente entenderam que Peter ou Patrick resistia de verdade. Decidiram de uma vez por todas acabar com ele. Isso aí. Agora que já está todo mundo aquecido, agora a gente vai começar já com as coisas mais grossas. A estrela púrpura. Início do registro. Maio de 2000 e... ano desconhecido. Estava chegando ao final da tarde e eu andava pelas estradas empoiradas do leste da Europa. Havia tirado um período sabático para fugir da correria do dia a dia, colocar a cabeça no lugar, viajar pelo velho mundo como mochileiro, indo de país em país, conhecendo e experimentando tudo que o mundo tinha de oferecer. Em busca de um lugar para passar a noite, vagando pelos arredores da República Tcheca, eu estava com bastante dificuldade de encontrar um lugar que me salvasse das noites frias do outono. Resolvi então entrar num pub para conseguir algumas informações sobre o lugar e aproveitar para tomar umas cervejas no processo. Conheci um casal de andarilhos assim como eu, chamados Emily e Lucas. E nós conversamos um bom, bom tempo sobre as nossas andanças, aventuras, coisas que nós vivenciamos ao longo do tempo. E em meio a diversos canecos de cerveja, também alguns petiscos aqui e ali, descobri que os dois se conheceram há alguns meses e parece que a atração foi instantânea. Viajar pelo mundo era um sonho reprimido de ambos e assim como eu, eles precisavam se afastar do ambiente claustrofóbico que eles viviam para poder saciar a sede de aventuras. Emily era uma mulher bonita, uma jovem, tinha mais ou menos um pouco mais de 20 anos, loira, olhos azuis, um sorriso bastante bonito e falava bastante. Já Lucas era um pouco mais reservado, também era um jovem mais ou menos entre 20 e 25 anos, mas parecia também ser gente boa, conversava normalmente. E após algumas horas de conversa jogava fora, nos sentindo bastante inebriados, nós decidimos encerrar a noite e voltar à caçada por uma cama macia e um quarto quente. Emily se lembrou de que alguém na cidade havia indicado uma pousada que ficava na estrada leste, um pouco menos de uma milha do pub onde nós estávamos. Agradecendo ao acaso por ter encontrado os dois, nós fomos até o tal lugar. A casa em si era um tanto isolada do resto da civilização, com poucas luzes ao redor, salvo alguns postes iluminados. Ao nos aproximarmos da construção, pude observar com mais detalhes a pousada, definitivamente antiga, feita de madeira de lei, grossa, bem conservada. A sua fachada também, a pintura parecia bastante recente, estava nova. Alguns visgos subiam pela fachada do prédio, chegando até mesmo a alcançar algumas janelas, e o jardim em volta da casa era bastante vistoso, arbustos frutosos, vegetação abundante, era tudo bastante bonito. Nós passamos pelo portão de madeira, em um curto caminho de pedras, até chegarmos à porta de entrada. Na porta havia uma pequena placa, escrito assim, pousada, estrela púrpura. Um nome curioso, nós batemos no portão de madeira, passamos por ele, e nós fomos prontamente atendidos pela recepcionista. Uma senhora de cerca de 50 anos, que era bastante simpática, anotou os nossos nomes no papel e nos indicou os quartos, também os únicos vagos no local, inclusive, que ficavam no terceiro andar. Emily e Lucas ficaram no quarto 305 e eu no 306, logo ao lado, e ambos os quartos eram bastante simples, com um básico fundamental para se passar uma noite. Uma cama, um pequeno amaro para roupas, um criado mudo com um abajur, alguns quadros na parede e uma única janela no quarto também, voltada para o lado de fora, mostrando as luzes da cidade, também parcialmente escondidas nas árvores. Já havia me despedido do casal pela noite, mas eu estava desperto ainda. O meu celular já passava de uma da manhã e eu me sentia inquieto por algum motivo. O olhar estava pesado, eu sentia um aperto no peito, ficando cada vez mais e mais forte. Eu decidi, precisava sair, andar, pegar um pouco de ar lá fora, e eu fui em direção à porta. A porta dos quartos tinha uma tranca bastante simples, utilizava uma chave comum, e quando eu a coloquei na porta do quarto para destrancá-la, eu não consegui gerar a chave. Tentei mais de uma vez, e mesmo forçando a porta várias e várias vezes, meus esforços foram todos em vão. Antes mesmo que o meu cérebro pudesse processar o pânico de estar preso no quarto do lado de dentro, eu ouvi uma série de baques vindo da parede do lado, a parede do quarto 305. Os barulhos eram intermitentes, eram bastante fortes, parecia que alguém estava lutando lá dentro. E os ruíros ficavam incessantemente. Os barulhos e pancadas eram fortes, a ponto até mesmo de derrubar um dos quadros pedreiros na parede, jogar o abajur em cima do criado no mundo, quebrando o abajur, e até mesmo chegava o ponto de rachar a parede. Junto também as batidas, as luzes do quarto começaram a piscar, começaram a falhar, e logo depois eu ouvi um grito, um grito que gelou o meu sangue. Aquilo definitivamente não era humano, e eu com certeza não ia ficar por perto para descobrir. Comecei a esmurrar a porta, gritar por socorro desesperadamente, sem sucesso enquanto tentava, tentava abrir a porta com a minha chave de todas as formas. Todas as portas dos quartos tinham um olho mágico instalado para você poder enxergar o corredor, e eu por reflexo olhei o corredor para saber se tinha alguém que tinha respondido o meu chamado. Mas logo depois eu desisti imediatamente de abrir a porta. O corredor depois da picorta do meu quarto não era mais o mesmo onde eu estava algumas horas atrás. As paredes estavam gastas, carcomidas, e o papel de parede estava quase todo rasgado, as luzes piscando constantemente, e ali, em meio às sombras, em frente à minha porta, um vulto fitava. Ela era humanoide, com certeza, mas eu não conseguia distinguir suas feições. Ele apresentava pequenos espasmos ao longo do corpo e carregava uma espécie de caixa na mão direita. Eu fiquei completamente paralisado olhando pelo olho mágico e o vulto percebeu o que eu estava olhando. E ao perceber, a sua cabeça começou a pender lentamente para o lado. Um sorriso sinistro se formava em sua face sombria. Eu me afastei, desesperado. Andando para trás, eu acabei tropeçando no tapete e caindo no chão, completamente desnorteado. Alguns segundos depois de paralisia, a adrenalina me forçou a levantar e procurar alguma saída. Tinha que ter um jeito de sair daquele lugar. Me virei para a janela. Podia tentar descer pelos visgos, pelas plantas, até o térreo e buscar ajuda. Afinal de contas, o risco de cair por três antares com certeza é melhor do que encarar aquela coisa. Ao abrir a janela, eu me deparei com nada, além da mais completa escuridão. Não tinha mais luzes da cidade, o chão, o jardim vistoso. Nada. Eu peguei uma das moedas que tinha no bolso e joguei, deixando cair pela escuridão. Passando pela janela, o níquel desapareceu na negritude, sem nem ao menos fazer um ruído. Os estrondos ao quarto do lado pararam subitamente. E logo depois, ouvi o som de passos pesados, indo pelo corredor, se aproximando da minha porta. Logo depois, uma violenta batida na minha porta, seguida de outras, e eu sabia que não só aquela entidade que eu vi no corredor não estava sozinha, como não ia demorar muito para eles chegarem até mim. Lamentei brevemente o destino de Emily e Lucas, que provavelmente estavam mortos, e subi pelo parapeito da janela. Naquele momento eu ainda não havia parado para ver o céu noturno, mas não que fosse de grande se inventia. A escuridão do céu era quase a mesma de todo o resto do ambiente, com exceção de uma única coisa brilhando, banhando toda a fachada do hotel com uma frágil cortina de luz. Era uma singular estrela de cor púrpura no horizonte. Iluminado por essa estrela labirrante, compreendi que a minha única escolha era esgueirar pelo parapeito da janela para alcançar o outro quarto, para assim tentar fugir pelas escadas. Passando mais rápido do que podia, deixei os estrondos do meu quarto para trás e fui em direção à janela do quarto 305, onde o casal de conhecidos meus estava hospedado. Temi pelo pior quando me apreciei da janela para olhar, afinal a porta deles com certeza estaria aberta e eu poderia ser capaz de correr dos agressores por ela. Ao olhar dentro do cômodo, todo o quarto estava salpicado de sangue. Espingos, manchas vermelhas se encontravam nas paredes, no teto, nos móveis e na cama. Coberto pelo lençol, no meio das manchas vermelhas algo convulsionava, sendo observado por uma criatura que estava de costas para mim. Essa criatura larga, igualmente coberta de sangue, com braços grandes que poderiam facilmente rasgaram o humano no meio, terminando em garras negras que pingavam do mesmo líquido vermelho espalhado pelo cômodo. Enquanto isso, eu ouvi algo vindo do meu quarto, um estrondo mais forte do que os outros, madeira estilhaçando, o que significava que já estavam no meio em calço, seja lá quem fosse. Apressei-me para passar pela janela e, de graças pela criatura não ter me notado, passei rapidamente e alcancei o quarto seguinte, que me parecia estar normal. Entrei pela janela destrancada e corri pela porta, risando para que eu pudesse abri-la. Depois de fazer um pouco de força, eu consegui. Olhando de canto de olho, de suas lá e pela porta, não detentei que nem ninguém que estivesse ali. Já deveriam estar no meu quarto. O corredor ainda apresentava a imagem decrépita de antes, assim como a porta, e eu me apressei por ele, em direção às escadas. Enquanto descia por elas, ouvi mais uma vez o grito da Rosas Ator e os passos pesados. Eles estavam atrás de mim. Desesperado, eu corri pelo térreo, com figante, com lágrimas no rosto. A recepção não tinha nenhuma viva alma e estava em condições ainda piores que o corredor. Inclusive, o lugar inteiro parecia se deteriorar conforme o tempo passava. Busquei algo pesado para usar de ariete na porta da frente. Peguei um extintor que estava jogado ali no canto e foi uma boa ideia, porque eu precisei de umas belas bordoadas para poder abrir a porta. Ao contrário das janelas, a porta da frente pelo menos tinha um caminho, que levava para a escuridão. Eu não me hesitei em lançar nela, com gritos presos na garganta. Eu não sei por quanto tempo corri, mas fugir até tudo desaparecer de vista e desmaiar em meio às trevas, fitando a estrela púrpura. Eu acordei ao amanhecer. Os raios do sol atingiram o meu rosto e o sol estava quase a pino. Eu estava no meio da estrada, deitado na relva, sujo e mal trapilho, sem os meus pertences, abandonados no quarto do hotel. Por sorte, eu ainda tinha minha carteira, então pude encontrar um lugar para me recompor. Ainda não sei explicar o que aconteceu. Toda e qualquer vontade devagar pelo mundo acabou por ali. Eu retornei à minha rotina, que nunca me pareceu tão satisfatória. Alguns meses depois, eu estava almoçando em um dos restaurantes próximos ao trabalho e eu avistei algo familiar no canto do olho. Sentado, tomando café calmamente, estava Lucas. Sozinho. Trajado da mesma forma quando o dia que tudo aconteceu. Completamente estupefato, sem palavras para descrever o que eu estava vendo, o jovem olhou para mim de volta e sorriu. Sorriu mesmo o sorriso sinistro que eu tinha visto aquele dia, que eu nunca vou esquecer. Logo depois, uma outra pessoa se sentou à mesa dele. Não era a Emily. Ficou conversando com ele. Me levantei. Nunca mais retornei àquele lugar. Larguei emprego, saí da cidade, comecei vida nova. Consegui me virar depois de um tempo, voltar, reestruturar. Mas eu de vez em quando tenho calafrios passando em certos lugares e eu sinto que tem alguém me observando. Sempre. Espero que seja coisa da minha cabeça. Fim do registro. É, rapaz. Daria um bom jogo isso aí, hein? Né? Vamos então agora para uma história curtinha. O coelho da parede. Quando eu tinha 16 anos, meu irmãozinho, que tinha 6 anos na época, começou a me contar sobre um coelho que vinha visitar ele durante a noite. Eu não dei muita importância porque achava que era só coisa de imaginação dele, coisa de criança. Nos próximos dias, tudo o que ele falava era sobre o coelho. Coelho isso, coelho aquilo. E o que me intrigou é quando ele falava que o coelho abriu um buraco na parede e que por esse buraco, o meu irmão saía do corpo dele e atravessava o buraco junto com o coelho. O coelho então levava ele para mostrar lugares, contava sobre muitas coisas, mas quando meu irmão voltava para o corpo dele, ele esquecia o detalhe das conversas. Ele não conseguia se lembrar. Eu disse para ele que, olha, isso deve ser só um sonho. Parecia bastante com um sonho. Só que naquela noite, aconteceu uma coisa muito estranha. Tinha alguma coisa arranhando a parede do meu quarto. Eu olhei em volta e não encontrei nada que estivesse fazendo barulho. E eu não tenho nenhum animal em casa. Então eu imaginei que devia ser alguma coisa lá fora ou talvez um rato dentro da parede. Bem, o barulho foi ficando mais alto e mais alto e cada vez mais alto. Até que eu finalmente decidi me vestir e ir lá fora para olhar. Olhei lá fora, dei uma volta na casa e não tinha nada. Voltei então para o meu quarto e os arranhões não tinham parado. Aquilo já estava me incomodando muito e eu precisava dormir. E, enfim, eu queria afujantar esse rato. Então eu cheguei e dei várias pancadas na parede. Quando eu dava uma pancada na parede, o barulho parava por alguns segundos, mas depois voltava a continuar. Os arranhões continuavam cada vez mais altos. E os arranhões assim continuaram até as três da manhã. Depois disso, parou completamente, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, estávamos tomando café da manhã e meu irmão não falou mais nada sobre o coelho. Por mais feliz que eu estivesse por ele não estar mais falando do coelho, eu achei a situação muito estranha e não era normal. Então eu perguntei para ele, e aí, o coelho foi te ver na noite passada? O que ele me disse depois me arrepia até hoje. Ah, ele não me levou a nenhum lugar ontem à noite. Ele me disse que ele estava tentando te ver. E você não deixou ele entrar. Ele disse que você tentou bater nele, inclusive. Depois disso, eu comecei a fazer várias perguntas sobre o coelho. Ele falou o mesmo que antes, que o coelho levava ele para algum lugar, contava coisas, e que quando ele voltava para o corpo dele, que ele esquecia de tudo. Além disso, aparentemente, esse coelho não era um coelho fofinho e bonito. Ele, a princípio, pela descrição do meu irmão, parecia aquele cara do filme Donnie Darko, mas uma versão mais realista. E, só lembrando que nessa época esse filme nem existia. Então, não tinha como ele ter inventado isso. E, aparentemente, o coelho desistiu depois de uma semana. Ele desistiu quando ele tentou fazer o meu irmão vir morar com ele. Palavras do meu irmão. Só que o meu irmão disse que não, que não queria morar com ele. Ele queria ficar com a mãe e o papai. O coelho, então, nunca mais voltou. infelizmente, meu irmão mais novo faleceu dez anos depois desse acontecimento. Eu, até hoje, não sei se é relacionado ou não. Eu, acredito que não, mas nunca se sabe. É. Vamos lá, então. A próxima história é Caminhos da Mente. Em 1983, um grupo de cientistas profundamente religiosos conduziu um experimento radical num local desconhecido. Os cientistas haviam teorizado que um ser humano sem acesso a qualquer um dos seus sentidos ou forma de receber estímulos seria capaz de perceber a presença de Deus. Eles acreditavam que os cinco sentidos obscureciam a nossa percepção da eternidade e sem eles um humano poderia, de fato, estabelecer contato com Deus através de pensamentos. Um homem idoso que havia declarado não ter mais pelo que viver foi o único voluntário para o teste. Para privá-lo de todos os sentidos, os cientistas realizaram uma complexa operação na qual todas as conexões sensoriais com o cérebro foram cirurgicamente interrompidas. Apesar do voluntário ainda possuir pleno controle muscular, não tinha mais visão, audição, paladar, olfato ou tato. Sem qualquer maneira de se comunicar ou até mesmo notar o mundo ao seu redor, estava sozinho com seus pensamentos. Os cientistas o monitoraram enquanto ele falava em voz alta sobre seu estado mental em sentenças confusas que nem ele mesmo poderia ouvir. Depois de quatro dias, o homem declarou estar ouvindo vozes abafadas e ininteligíveis em sua cabeça. Assumindo que aquilo era um princípio de uma psicose, os cientistas deram pouca atenção às reclamações do homem. Dois dias depois, o homem gritou que conseguiu ouvir sua esposa falecida conversando consigo e não parava por aí. Ele conseguia se comunicar de volta. Os cientistas ficaram intrigados, mas não estavam totalmente convencidos, até que a cobaia começou a dizer nomes de parentes mortos dos cientistas. O homem continuou a dizer informações pessoais deles que só os companheiros e parentes falecidos deles saberiam. Nesse ponto, uma considerável parte dos cientistas abandonou o estudo. Com uma semana de conversas com os mortos através dos pensamentos, o voluntário ficou angustiado, dizendo que as vozes estavam opressivas. A todo momento que estava desperto, sua consciência era bombardeada por centenas de vozes que se negavam a deixá-lo sozinho. Ele frequentemente se jogava contra a parede, tentando induzir alguma resposta pela dor. Ele suplicou aos cientistas por sedativos para que pudesse escapar das vozes dormindo. Esta tática funcionou por três dias, até que ele começou a ter terríveis pesadelos. A cobaia disse repetidas vezes que poderia ouvir e ouvir os mortos nos seus sonhos. Um dia depois do relatado, o voluntário começou a berrar e arranhar seus olhos inúteis, tentando sentir alguma coisa no mundo físico. A cobaia passou a dizer que as vozes de forma histérica estavam ensorredecedoras e hostis, falando sobre o fim do mundo, o inferno. Num certo ponto, ele gritou nenhum paraíso e nenhum perdão por cinco horas ininterruptamente. Ele continuamente pedia para ser morto, mas os cientistas estavam convencidos de que ele estava próximo de estabelecer contato. Após outro dia, o voluntário não conseguia mais formar sentenças coerentes. Aparentemente louco, começou a arrancar nacos de carne de seu braço, amordidas. Os cientistas rapidamente correram para dentro da câmara de teste e o prenderam numa mesa para que ele não pudesse se matar. Após horas preso, o homem parou de lutar e gritar. Encarava o teto cegamente, enquanto lágrimas corriam silenciosas por sua face. Por duas semanas, a cobaia precisou ser manualmente reidratada devido ao choro constante. Eventualmente, ele virou o rosto e, apesar da cegueira, o homem fez contato visual focado pela primeira vez no estudo. Ele sussurrou Eu falei com Deus e ele nos abandonou. E seus sinais vitais cessaram. Não havia causa de morte aparente. É. Essa é tensa. Vamos agora para Candle Cove. Essa história foi contada num fórum, aparentemente verdadeiro, como sempre. E foi no fórum Net Nostalgia, na sessão de televisão. A história toda é contada através de tópicos e réplicas nesse fórum. Eu vou tentar transferir para vocês da melhor forma possível. Tudo começou com um usuário chamado Sky Shale 033. O assunto era Candle Cove, o show de infantil local. Alguém se lembra desse programa infantil? Ele se chamava Candle Cove, que, traduzindo para o português, é Enseada da Vela. E eu devia ter uns seis ou sete anos. Eu nunca encontrei nenhuma referência sobre ele. Eu acho que ele foi exibido apenas na estação local por volta de 1971, 1972. Eu vivia em Irouton naquele tempo. Eu não lembro qual era a estação de TV, mas eu lembro que passava num horário estranho, tipo, quatro da tarde. Com isso, um usuário chamado MikePainter65 respondeu, Olha, esse desenho me parece familiar. Eu cresci fora de Ashland e tinha nove anos de idade em 1962. Candle Cove? Era sobre piratas? Eu lembro que tinha uma marionete de pirata na boca de uma caverna conversando com uma menina. O usuário, então, respondeu, Sim! É, eu não sou louco. Não é coisa da minha imaginação. Eu lembro que o nome do pirata era Percy e eu me lembro que eu sempre tive medo dele. Parecia que ele era feito a partir de peças de outros bonecos. Um negócio tipo de baixo orçamento, sabe? A cabeça dele parecia uma boneca de porcelana antiga. Parecia uma antiguidade que não pertencia àquele corpo. Eu não me lembro qual era o canal de TV que passava, mas eu não acho que foi na WTSF. Conheço um outro usuário chamado Jaren 2005 respondeu, Desculpa ressuscitar esse tópico contigo, pessoal, mas eu sei exatamente de que programa vocês estão falando. Acho que Kendall Cove foi ao ar apenas por alguns meses entre 71, no ano 71 e não em 72. Eu tinha 12 anos e eu assisti algumas vezes com meu irmão. Era no canal 58, mas sei lá qual era o nome do canal, não lembro. A minha mãe me deixava mudar ele depois do noticiário. Deixa eu ver o que eu lembro. Se passava na Enseada da Vela, que dava o nome do programa, Kendall Cove, e era só uma menina que imaginava ser amiga dos piratas. O navio pirata era chamado de Lock and Stock, que seria ridículo no português. E o pirata Percy não era um pirata muito bom, porque ele se assustava com muita facilidade. E havia uma música tocando constantemente, música esquisita. Eu não lembro o nome da menina. Era Janice ou Jade? Eu acho que era Janice. Com esse o Sky Shale responde. Obrigado, Jerry. Memórias me inundaram quando você falou do navio Laughingstock e do canal 58. Eu lembro me da prova do navio. Era um rosto sorridente de madeira com uma mandíbula inferior submersa. Parecia que estava engolindo o mar e tinha uma voz e uma rezada terrível que lembrava o comediante Edwin. E eu lembro particularmente o quão chocante era quando eles mudaram o modelo de madeira plástico do boneco para uma versão de espuma da cabeça falante. Mike Painter respondeu. Haha, eu também lembro. Você lembra, Sky Shale, dessa parte? Você tem que ir para dentro? Sky Shale então responde. Ah, eu tive até um calafrio lendo isso. Sim, eu lembro. Isso é o que o navio sempre dizia para o pirata Percy quando havia um lugar assustador que ele não queria ir. Como uma caverna ou um quarto escuro que estava o tesouro. e a câmera focava no rosto do navio e ele pausava entre cada palavra que ele falava. Você tem que ir para dentro. Com seus dois olhos tortos e aquela espuma vagabunda e a linha de pesca que abria e fechava sua mandíbula. Parecia tão barato e horrível. Você se lembra do vilão? Ele tinha um rosto que era apenas um bigode em cima de dentes altos e estreitos. Com isso apareceu um outro usuário chamado Kevin Hart que falou Olha, eu sinceramente pensei que o vilão era o Percy o pirata. Eu lembro que eu tinha cinco anos quando eu vi esse show. É, totalmente Nightmare Feel. Já era em 2005 que então responde Aquele não era o vilão? O boneco com bigode? Esse era o ajudante do vilão. Ora-se horrível. Ele tinha um monóculo também em cima do bigode. Eu costumava pensar que isso significava que ele tinha apenas um olho. Mas sim o vilão era outro marionete o Skin Taker que para o português é o pega-peles. Eu não acredito que deixava a gente assistir aquilo na época. Era bizarro. Kevin Hart então responde Jesus o Skin Taker que tipo de programa a gente estava assistindo? Eu realmente não consegui olhar para a tela quando o Skin Taker aparecia. Ele simplesmente descia do nada em suas costas de marionete apenas um esqueleto sujo vestido com uma cartola marrom e capa. Seus olhos de vidro eram grandes demais para o seu crânio. Ah, era horrível. Sky Shale então responde não era a cartola e a capa costurada de forma meio doida? Era para ser tipo pele de crianças? Ou alguma coisa assim? Mike então responde sim, eu acho que era. Lembro que a sua boca não abria e fechava o seu queixo simplesmente movia para frente e para trás era assim que ele falava. Lembro também que tinha menina perguntando por que a sua boca amava desse jeito? Então o Skin Taker não olhava para a menina e olhava para a câmera e falava para moer a sua pele. Sky Shale então responde ai, estou tão aliviado que as pessoas se lembram desse programa. Ele era horrível. Eu costumava ter essa lembrança horrível tipo um pesadelo quando a música de abertura acabava e a tela do programa ficava preta e todos os personagens estavam lá mas a câmera ficava apenas cortando a imagem para cada um de seus rostos. Eles ficavam apenas gritando. Os fantostes e marionetes se contorciam como se estivesse tendo espasmos gritando e gritando. A menina estava gemendo e chorando como se tivesse passado por aquilo durante horas. Eu acordei muitas vezes com esse pesadelo. Eu costumava molhar a cama inclusive quando eu tinha ele. Kevin Hart então responde eu não acho que isso era um sonho. eu lembro dessa parte e eu acho que isso foi um episódio na verdade. Esse cara cheio então responde não, não é possível. Não havia história ou qualquer coisa quero dizer eles literalmente ficavam lá gritando e chorando o programa inteiro. Kevin Hart responde talvez esteja fabricando memória porque você me contou isso eu não sei mas eu juro por Deus eu lembro exatamente do que você falou eles só gritavam e pareciam estar agonizando. Jerry em 2005 então responde ah meu Deus sim a menininha a Janice eu lembro dela e ela tremia e o skin taker ficava gritando através de seus dentes rangendo sua mandíbula adernando tão selvagemmente que eu achei que ia soltar até dos fios. Eu desliguei a TV uma vez e foi a última vez que eu assisti. Corri pra contar pro meu irmão e nós não tivemos coragem mais de ligar e assistir o programa. Depois de muito tempo Mike Painter 65 respondeu pessoal eu tenho uma coisa pra falar eu visitei hoje a minha mãe numa casa de repouso que ela tem ficado que ela já é idosa e eu perguntei sobre o programa quando eu era pequeno no início dos anos 70 quando eu tinha meus 8 ou 9 anos só lembrava de algum programa de criança chamado Candle Cove ela me disse que estava surpresa que eu me lembrasse disso e eu perguntei por que? Ela disse ah porque você costumava pensar como era estranho que você dizia eu vou assistir Candle Cove agora mãe então você ligava a TV num canal qualquer que só tinha estática e chiado e começava a assistir uma tela sobre escada durante 30 minutos tudo que eu pensava é que você tinha uma grande imaginação e você que criou seu pequeno show de piratas é beleza então a próxima história já é grandinha beleza mas ela é extremamente interessante que é psicose domingo não tenho certeza do porquê estou escrevendo isso em papel e não no meu computador acho que é só porque eu tenho percebido algumas coisas estranhas não é que eu não confio no meu computador é só que eu só preciso organizar meus pensamentos juntar os detalhes em algo sólido que não possa ser deletado mudado não é que isso tenha acontecido claro é só que tudo se turva junto da minha cabeça quando eu não me concentro e a memória fica meio nebulosa e aí cria uma sensação meio estranha enfim eu começo a me sentir limitado nesse pequeno apartamento talvez seja esse o problema isso eu precisava escolher o apartamento mais barato que encontrei e eu encontrei esse aqui no porão a falta de janelas aqui embaixo faz com que o dia e a noite mudem sem mesmo que eu perceba eu não tenho saído de casa faz dias por estar trabalhando nesse projeto de programação tão intensamente eu acho que eu só quero terminar isso logo horas e horas sentado olhando pro monitor pode fazer qualquer um se sentir meio estranho eu sei mas acho que não é isso eu não tenho certeza de quando é que eu comecei a achar que tinha algo errado não sei nem definir o que que é ou talvez eu não tenha falado com alguém em muito tempo essa foi a primeira coisa que me alertou todos com quem eu costumava conversar online pareciam muito ociosos da sua vida virtual ou simplesmente não logavam mais minhas mensagens instantâneas não tinham resposta e o último email que eu consegui de alguém era de um amigo dizendo que falaria comigo assim que eu voltasse da loja e isso foi ontem eu ligaria pra ele do meu celular mas o sinal aqui embaixo é horrível é é isso é isso eu preciso ligar pra alguém e vou lá pra fora bom não deu muito certo também ao que o mais fino fio de medo se desfaz eu me sinto um pouco ridículo por estar assustado por sair eu olhei no espelho antes disso mas eu não fiz a barba de dois dias que eu deixei crescer mas tudo bem eu só vou sair por uma rápida ligação troquei de camisa pelo menos porque era hora do almoço e imaginei que encontraria alguém que eu conhecesse isso também não aconteceu queria que tivesse bom quando eu saí eu abri a porta de metal que dá pro meu apartamento bem devagar uma pequena sensação de apreensão tinha algum jeito entrado em mim por algum motivo olhei pelo corredor acinzentado e sujo que era mais sujo ainda por ser um corredor de porão em uma das extremidades tinha uma porta de metal que me levava até a fornalha do prédio ela tava trancada naturalmente duas já combalidas máquinas refrigerantes estavam do lado do dia que eu vim morar aqui eu comprei uma soda de uma delas mas a senhoria era preguiçosa demais pra mandar recarregá-las e eu só consegui perder uma moeda sequer sei se alguém sabe da existência das máquinas aqui embaixo fechei minha porta suavemente fui pro lado do posto tomando muito cuidado pra não fazer nenhum barulho não sei porque que eu decidi isso mas era divertido me deixar levar por impulso de não quebrar o ritmo do zumbido nas máquinas de refrigerante pelo menos naquele momento cheguei até a escadaria e subi até a porta da frente do prédio olhei pela janela da porta fiquei chocado eu percebi que não era hora do almoço aquele brilho da cidade flutuava pela rua escura lá fora e as luzes do tráfego brilhavam amarelas e vermelhas as nuvens sujas roxas pretas do brilho da cidade se penduravam acima nada se mexia salvo algumas árvores na calçada que se sacudiam com o vento e eu ouvi o vento vagamente pela porta de aço e sabia que aquele tipo único de vento noturno aquele constante freio fora do ritmo que fazia ao passar pelas incontáveis furos das árvores decidi que era melhor não sair em vez disso eu peguei o meu celular e estiquei como estava o sinal as barras estavam todas cheias e eu sorri até na hora de ouvir a voz de alguém lembro de me ter pensado aliviado era algo tão estranho sentir medo de nada balancei a cabeça rindo pra mim mesmo segurei a tecla de atalho pra ligar pra minha melhor amiga Amy e eu mantive o celular contra o meu ouvido chamou uma vez e aí parou nada aconteceu ouvi silêncio por uns bons 20 segundos e aí a chamada foi encerrada eu franzi o senho olhei pra bar de sinal de novo e tava cheia vou ligar de novo e quando o celular tocou na minha mão já me assustando coloquei ele no ouvido e atendi a ligação alô disse claramente uma voz masculina jovem como eu quem é? John eu respondi meio confuso ah desculpe número errado ele respondeu e desligou eu achei o telefone e lentamente me encostei na parede de jogos da escadaria estranho olhei das chamadas recebidas e percebi que era um número desconhecido antes que eu pudesse pensar melhor nisso o celular tocou de novo me dando um susto outra vez dessa vez eu olhei o número antes de atender desconhecido de novo dessa vez eu segurei o meu celular no ouvido e não falei nada só ouvi o barulho de fundo comum que celulares fazem e aí uma voz familiar quebrou minha atenção John? foi a única palavra na voz de Amy suspirei com alívio ei é você o que mais seria? ela respondeu ah o número eu estou numa festa na sétima rua meu celular morreu quando você me ligou é o celular de outra pessoa obviamente ah ok eu disse onde você está? ela perguntou meus olhos passaram por cima dos monótonos blocos cilíndricos e brancos da porta de metal com uma janelinha no meu prédio só me sentindo meio engaiolado nem sabia que era tão tarde você deveria vir aqui disse ela rindo não eu não me sinto disposto a procurar sozinho por um lugar desconhecido no meio da noite eu disse olhando pela janela a rua que secretamente me assustou mas só um pouquinho eu acho que vou só continuar trabalhando e depois eu vou pra cama inaceitável ela replicou eu posso te buscar você mora perto da sétima rua certo? eu estou tão bêbada assim disse eu despreocupado você sabe muito bem onde é que eu moro ah é claro eu acho que eu posso chegar aí andando né é claro se você quiser gastar uma meia hora beleza ok tem que ir boa sorte com seu trabalho abaixei o celular outra vez olhando o monitor clarear conforme a chamada era encerrada e o silêncio inquestionável voltou nos meus ouvidos os dois números desconhecidos e a rua lá fora deram vazão à minha solidão nessa escadaria de repente tive a ideia de que algo podia olhar pra janela e me ver algum tipo de idade terrível que flutuava na solidão só esperando um momento de assustar as pessoas que se mantivessem muito tempo fora de contato com os outros eu sabia que esse medo era irracional mas não tinha mais ninguém então eu corri escada abaixo até chegar ao meu apartamento e fechar a porta do porão atrás de mim tudo o mais suave silêncio que eu pude manter como eu disse eu me sinto ridículo por estar assustado com nada o medo já até se foi escrever isso aqui me ajuda bastante faz com que eu perceba que nada está errado filtra pensamentos meio formados e os medos e deixa só os fatos frios e realísticos é tarde recebi a ligação de um número desconhecido o celular da Amy morreu e ela me ligou de outro número nada estranho que está acontecendo mas tem algo errado com aquela conversa sei que pode ser só se do álcool mas será que ela só pareceu estranha pra mim ou será é isso eu não tinha percebido isso até escrever aqui mas realmente está ajudando sabia que isso ia acontecer ela disse que estava numa festa mas eu não pude ouvir nenhum barulho de fundo claro isso não quer dizer nada de particular ela podia ter ido pra fora pra falar comigo não também não podia ser isso eu teria escutado o vento soprar eu tenho que ver se o vento ainda está soprando lá fora segunda-feira esqueci de terminar de escrever ontem à noite não tenho certeza do que eu esperava quando eu corri lá fui em cima da escadaria e olhei pela janela da porta de aço me sinto ridículo o medo da noite passada me parece nebuloso e sem sentido agora mal posso esperar pra sair ao sol de novo vou checar meu e-mail me barbear tomar um banho e finalmente sair peraí acho que eu vi alguma coisa foi um raio tudo aquela coisa de luz de sol e vento fresco não aconteceu subi a escadaria e eu só encontrei decepção a pequena janela da porta só mostrava a corrente ao que a chuva torrencial batia contra ela apenas uma luz muito fraca e suja filtrada por trás da chuva mas ao menos eu sabia que era dia mesmo que um dia cinza doentio e encharcado tentei olhar pela janela esperando um raio pra poder vir a rua mas a chuva tava tão pesada que eu não conseguia ver nada além de vagas formas se movendo em ângulos estranhos em ondas que lavavam a janela desapontado me voltei pras escadas não queria voltar pro meu quarto ao invés disso subi as escadarias passando o primeiro e o segundo andar elas acabavam no terceiro que era o mais alto do prédio olhei através do vidro que estava numa das paredes mas não era uma janela era tipo aquele vidro grosso fosco que só deixa a luz passar então não via nada além de cores bom cinza no caso abri a porta da escadaria e entrei no corredor do terceiro andar mais ou menos umas dez portas de madeira dura pintadas algum dia no passado de azul estavam todas fechadas escutei mas estava no meio do dia então não me sofrendi em não ver nada além da chuva ao que eu postei lá parado no corredor sujo tive estranha sensação de que as portas estavam ali como se fossem monolitos de granito erguidos por uma antiga civilização por algum motivo de proteção insundável um relâmpago clareou os céus e por um momento podia jurar que a velha apodrecida madeira parecia muito pedra eu ri das minhas suposições de ter deixado minha imaginação tirar o melhor de mim mas então me ocorreu que o brilho sujo e os trovões deviam significar que tinha uma janela em algum lugar no corredor mas a memória me fez lembrar de que o terceiro andar tinha uma alcova e que tinha uma janela bem ali na metade do corredor do andar animado em olhar pra chuva e possivelmente ver outro ser humano rapidamente andei até ela achando uma enorme janela de vidro a chuva a chuva quieto voltei pra pegar minha webcam o fio não é tão grande assim mas ainda assim consegui colocar ela entre duas máquinas de refrigerante coloquei o fio pela parede e passei fita preta por cima pra camuflar sei que isso é estúpido mas não tem mais nada pra fazer bom, nada aconteceu me apoiei na porta da escadaria me mantive quieto empurrei a pesada porta de metal e corri como nunca de volta pro meu quarto e tranquei a porta olhei a câmera no meu computador intensamente vendo o corredor lá fora e a escadaria agora mesmo e eu não vejo nada interessante só gostaria que a posição da câmera fosse diferente pra poder virar a porta da frente ei, ei tem alguém online consegui uma webcam mais velha ela não funciona muito bem mas pra poder falar com meu amigo eu realmente não pude explicar a ele porque eu queria conversar com o vídeo mas eu mexi muito bem em ver o rosto de outra pessoa ele não pude falar por muito tempo e não falou nada com muito sentido mas eu me senti bem melhor e o medo quase passou eu me sentiria completamente melhor mas tinha algo errado com essa conversa também eu sei que eu já disse que quase tudo pareceu bem estranho mas ele me pareceu meio vago nas respostas eu não consigo me lembrar uma coisa específica que ele disse nem o nome lugar evento mas ele me pediu meu e-mail pra manter contato ah, peraí chegou o e-mail vou sair agora acabei de receber o e-mail da Amy me chamando pra comer no mesmo lugar de sempre eu amo pizza e eu estou comendo comida aleatória de geladeira há dias então eu mal posso esperar de novo eu me sinto meio ridículo por esses dias estranhos que eu tenho tido eu vou destruir esse diário assim que eu voltar ah, outro e-mail ah, meu Deus eu quase deixei o e-mail e abri a porta quase que abri a porta quase mas eu li o e-mail primeiro era de um amigo que não ouvia falar há muito tempo e tinha sido mandado um enorme número de pessoas que deviam corresponder a todas as pessoas que ele tem salvo não tinha assunto e disse-se simplesmente visto com seus próprios olhos não confie neles eles mas que diabos aquilo que ele dizia as palavras me assustaram e eu fiquei lendo e relendo elas continuamente eu meio desesperado enviado justamente quando algo aconteceu as palavras obviamente foram cortadas sem serem concluídas outro dia qualquer eu tinha apagado considerando o spam de vírus do computador ou algo assim mas as palavras visto com seus próprios olhos eu não conseguia parar de ler esse diário e olhar os últimos dias e perceber que eu não vejo outra pessoa com meus próprios olhos ou que eu tenha falado com alguém cara a cara a conversa da webcam foi tão estranha tão vaga agora que eu preciso pra parar pensar nela ela foi esquisita mesmo? ou foi só que era só um medo nublando a minha memória? minha mente fica brincando com a progressão de eventos apontando que eu não tinha vivido um fato sequer que eu não podia ficar com suspeito o número errado que perguntou meu nome a estranha ligação da Amy e o amigo que pediu meu e-mail eu chamei quando vi ele online e aí eu recebi um e-mail em poucos minutos depois da conversa meu Deus olha a ligação com a Amy eu disse no telefone eu disse que ela levaria meia hora pra chegar aqui andando na sétima rua eles sabem que eu estou por perto e se estiverem tentando me achar cadê todo mundo? por que eu não vi? por que eu não vi ninguém nesses dias todos? calma isso não é loucura não isso com certeza é loucura eu preciso me acalmar isso precisa terminar e eu não sei o que pensar corri pelo meu apartamento furioso segurando meu celular pra cima em cada canto procurando sinal pelas paredes pesadas e finalmente num pequeno banheiro perto de um dos cantos do teto tem uma barrinha segurando meu celular ali mandei uma mensagem a todos os números na minha lista não esperando nada além dos meus vinhos desenfundados eu simplesmente mandei você tem visto outro alguém cara a cara ultimamente? nesse ponto eu só queria uma resposta não me importava o que quer que fosse ou se eu me envergonhasse tentei ligar pra alguém algumas vezes mas não conseguia levantar minha cabeça tão alta até o ponto de sinal e se eu abaixasse o celular o sinal acabava então me lembrei do computador me joguei nele instantaneamente mandando mensagem pra todo mundo a maioria estava inativa ou ausente e respondia minhas mensagens ficavam mais e mais frenéticas e eu comecei a dizer às pessoas onde eu estava e pedi que elas viessem pessoalmente pra uma conversa sem nenhum tipo de razão não me importava com mais nada só precisava ver alguém eu também arrebentei meu apartamento procurando por algo que eu podia ter me esquecido algo meio de contatar o ser humano e tal sei que é em loucura não sei que isso não tem motivo mas e se? e se? preciso ter certeza eu colhei meu celular no teto com fita só por garantir terça-feira o celular tocou exausto da minha noite de fúria eu devo ter pego no sono acordei com o celular tocando corri pro banheiro subi no vaso abri o telefone fitado era Amy e eu me senti tão melhor ela estava preocupada comigo e eu estive tentando me contatar desde a última vez ela está vindo aqui e ela sabe onde eu moro sem ter que me perguntar eu me sinto meio envergonhado eu definitivamente vou jogar esse diário fora antes de qualquer um veja ele eu nem contei pra alguém que eu estou escrevendo talvez só por ser a única comunicação que eu tenha tido desde Deus sabe quando estou horrível também me olhei no espelho meus olhos estão fundos a barba está espessa eu não pareço saudável meu apartamento está um lixo mas eu não vou limpá-lo isso é o que mais alguém veja pelo que eu tenho passado esses últimos dias não tem sido normais e eu não sou do tipo que fica imaginando coisas eu sei que eu estou sendo vítima de extremas possibilidades provavelmente perdi a chance de ver outra pessoa uma dúzia de vezes isso aconteceu da sair no meio da noite no meio do dia quando estava todo mundo fora foi tudo normal além do mais encontrei algo no closet que tem me ajudado tremendamente uma tv eu ajeitei ela antes de escrever o diário e ela estava nos fundos televisões sempre foram escapatórias pra mim me lembrava que ainda tem um mundo atrás dessas parede de tijolos estou aliviado que a Amy é a única que me respondeu depois da tentativa frenética de contatar todo mundo ontem à noite é minha melhor amiga de anos e ela não sabe mas eu posso lembrar do dia em que nos conhecemos como um dos raros momentos de alegria da minha vida me lembro do dia quente de sol parece outra realidade comparado nesse lugar escuro sozinho, chuvoso sinto como se eu tivesse passado dias sentado no parquinho velha demais pra brincar só falando com ela e fazendo nada mesmo ainda sinto como se pudesse voltar pra aquele momento e isso me lembra daquele lugar maldito não é tudo que existe ah, tem alguém batendo na porta achei estranho não conseguir ver nada pela câmera que eu escondi entre as máquinas de refrigerante percebi que ela estava mal posicionada como quando não podia ver a porta da frente não devia saber eu deveria saber depois da batida eu gritei através da porta brincando que eu tinha escondido uma câmera entre as máquinas porque eu estava envergonhado de ter levado minha paranoia tão longe assim depois que eu fiz isso eu vi a imagem dela andar pela câmera e olhar pra ela ela sorriu e acenou ei ela disse pra câmera brilhantemente dando uma olhada meio torta é estranho eu sei eu tive uns dias meio estranhos deve ter tido ela replicou abre a porta John espera um minuto me diga algo sobre nós só pra provar que você é você mesmo ela olhou meio estranho pra câmera tudo bem ela disse devagar pensando nós nos conhecemos aleatoriamente quando éramos grandes demais pra estarmos no parquinho certo suspirei fundo conforme a realidade voltava e me desumia ah por Deus eu tinha sido ridículo é claro que era Amy aquele dia não estava em nenhum outro lugar a não ser na minha memória eu nunca mencionei pra ninguém alguma vergonha mas pela nostalgia secreta e a esperança que esses dias voltassem se tinha alguma força desconhecida tentando me enganar não tinha como ela saber sobre esse dia ok ok eu vou te explicar tudo eu disse pra ela espere aí corri no meu banheiro consertei meu cabelo da melhor forma que pude tava horrível mas ela ia entender esgueirando pela bagunça que eu mesmo fiz nesse lugar andei até a porta coloquei a mão na maçaneda e dei uma última olhada pra zona ai que ridículo meus olhos passaram pela comida pela metade no chão a lata de lixo transportando e a cama que tava fora de lugar que eu ouvi procurando não sei quase me virei pra porta e eu abri ela mas meus olhos caíram numa última coisa a velha webcam que eu usei pra aquela esquisita e vaga conversa com meu amigo a sua silenciosa esfera negra perigosamente se moveu pro lado e a sua lente apontou para a mesa onde esse diário se encontrava um terror sem tamanho tomou conta de mim quando percebi algo que eu estava olhando atrás daquela câmera e poderia ver o que eu escrevi todos esses dias eu perguntei a ela sobre uma coisa sobre nós mas ela escolheu a única coisa no mundo todo que eu pensei que eles não saberiam mas eles sabiam eles sabiam eles estavam me vigiando o tempo todo eu não abri a porta eu gritei gritei no medo descontrolado derrubei a velha webcam no chão a porta sacudiu a maçanita girou mas eu não ouvi a voz da Amy do outro lado era a porta do porão feita pra conter pancadas se era muito resistente ou será que não era a Amy do outro lado eu podia estar tentando entrar se eu não fosse ela quem que estava fora eu vi no meu computador a imagem da webcam e eu ouvi ela nos autofalantes através do microfone mas será que era real como é que eu posso saber ela se foi agora eu gritei eu gritei por ajuda e empilei tudo no meu apartamento bloqueando a porta da frente sexta-feira bom eu acho que sexta-feira eu quebrei tudo que tinha de eletrônico meu computador fiz em pedacinhos cada coisa que podia ser acessada por rede ou alterada por rede bom eu sou um programador eu sei todo pedacinho de informação que eu dei isso desde que começou meu nome e-mail localização nenhum desses teria saído se não tivesse dado e li tudo o que eu escrevi tem variadas diferentes para tais entre terror destrutivo e descrença onipotente às vezes eu acredito absolutamente que tenha uma entidade fantasmagórica dedicada a me fazer sair desde o início com a ligação da Amy ela tem efetivamente me chamado para abrir a porta e sair continuo correndo por isso na minha cabeça um ponto de vista diz que eu tenho agido como um louco e tudo isso tem uma extrema convergência de probabilidades eu nunca saí na hora certa por sorte nunca vi outra pessoa por chance receber de meios aleatórios por algum vírus na hora certa e outro ponto de vista diz que essa extrema convergência é a razão pela qual alguém alguma coisa lá fora eu não tinha me pego ainda eu pensando nunca abri a janela do terceiro andar eu nunca abri a porta da frente até aquela incrivelmente estúpida manobra com a câmera na qual eu corri direito para o quarto e me tranquei eu não tenho aberto desde que abri a porta de aço da frente e corri para cá seja lá o fogo que está lá fora se tem algo lá fora nunca fez uma aparição no prédio antes de eu abrir a porta da frente talvez a razão é que ela estava lá fora pegando todo o resto das pessoas estava me esperando até eu trair a minha existência ligando para Amy uma ligação que não funcionou e aí ele retornou e perguntou o meu nome o terror literalmente tem tomado minha mente toda vez que eu tenho que juntar os cacos desse pesadelo um e-mail curto cortado ela é de alguém tentando colocar algo para fora alguma voz amigável desesperadamente tentando avisar você antes que ele viesse visto com seus próprios olhos não acredite neles eles exatamente o que eu tenho suspeitado pode ser algum controle mestre sobretudo que eletrônico praticando a sua ensinuosa enganação para me induzir a sair por que não pode entrar bateu na porta deve ser alguma pisança sólida a porta a imagem delas no corredor lá em cima com os monólitos guardiões volta a minha mente toda vez que eu tento traçar esse racho de pensamentos como se tivesse uma entidade querendo fazer com que eu saísse talvez ela não consiga atravessar portas sigo pensando em todos os filmes e livros que eu vi e li tentando gerar alguma explicação as portas sempre foram um intenso material para a imaginação humana como passagens ou portais de importância especial ou talvez a porta simplesmente muito resistente eu sei que eu poderia arrombar qualquer uma das portas desse prédio excetuando as pesadas do porão fora isso a verdadeira pergunta é quem é que pode me querer e se quiser só me matar podia fazer isso de tantas maneiras enquanto eu me manter aqui até eu morrer de fome e se eu quiser me matar se quiser fazer algo muito pior meu Deus por que eu não posso fugir desse pesadelo uma batida na porta eu falei para as pessoas do outro lado da porta que eu preciso de um minuto para pensar eu realmente só estou escrevendo isso para pensar no que fazer pelo menos dessa vez eu ouvi as vozes minha paranoia e sim eu acho que estou sendo meio paranoico mesmo tem feito pensar de todos os modos possíveis que suas vozes são falsas eletrônicas pois não haver nada além de alto-falantes lá fora simulando vozes humanas levou três dias até eles virem falar comigo a Amy está na fora com dois policiais e um psicanalista talvez tenha levado três dias para pensar no que falar para mim o psicanalista pode ser bem convincente se decidisse pensar que isso só foi um louco mal entendido e não uma entidade querendo me fazer abrir a porta o psicanalista tem uma voz mais velha autoritária e preocupada eu gostei dela estou desesperado para ver alguém com os próprios olhos ele disse algo sobre ciberpsicose e que eu sou mais um de uma epidemia nacional de milhares de pessoas tendo ataques de pânico e engatilhados por alguma mensagem sugestiva um e-mail que receberam eu juro que ele disse recebeu de algum jeito eu acho que ele quer dizer espalhado pelo país desineexplicavelmente mas eu estou suspeitando de que a entidade revelou algo disse que eu sou parte de uma onda de comportamento e um bom número de pessoas estão tendo com os mesmos medos mesmo que nunca tenhamos nos comunicado e eu explico o e-mail que eu recebi eu não peguei o e-mail gatilho original eu peguei um dos descendentes dele meu amigo pode ter caído também e tentou avisar a todo mundo sobre o que ele sabia sobre os medos paranoicos e foi assim que se espalhou meu psicanalista afirma eu posso ter espalhado também com as minhas mensagens uma dessas pessoas pode estar derretendo agora mesmo depois de ser gatilhada por algo que eu enviei eles podem interpretar da maneira que quiserem como você tem visto alguém cara a cara ultimamente o psicanalista me disse que ele não queria perder outro e que as pessoas que eram inteligentes como eu e era isso que matava a gente nós criávamos conexões tão bem que o fazíamos até quando eles não deviam existir e ele disse que é fácil cair em paranoia no nosso mundo acelerado num lugar de constante mudança onde mais e mais da nossa interação é só simulada é, eu tenho que dar algum crédito pra ele é uma bela explicação acho que isso explica tudo perfeitamente tudo tenho todas as razões pra me esquecer desse medo de pesadelo sobre algo ou alguma coisa que tem me tentado fazer com que eu abra a porta pra me capturar pra algo horrível e pior do que a morte eu seria muito estúpido e me manter aqui até morrer de fome depois dessa explicação pra despistar a entidade que pegou todo mundo seria idiota acreditar nisso depois dessa explicação que eu seria um dos últimos vivos no mundo vazio me escondendo no meu quarto de porão despistando alguma impensável identidade enganadora só por negar ser capturado é uma explicação perfeita pra tudo e qualquer coisa que tinha escutado e visto e eu tenho todos os motivos do mundo pra deixar os meus meus de se esvaírem e abrir a porta e é exatamente isso que eu não vou fazer como é que eu posso ter certeza como é que eu posso saber o que é real o que é enganação todas essas malditas coisas com fios e sinais que vêm de qualquer lugar não são reais eu não posso ter certeza sinais de câmera vídeos falsos chamadas no telefone e-mails mentirosos até a televisão quebrada no chão como é que eu sei que ela é real são só sinais são ondas luzes a porta eles estão roubando a porta estão tentando entrar que tipo de mecanismo eles podem estar usando pra simular o som de homens atacando uma porta dura de maneira tão bem pelo menos eu vi com os próprios olhos não tem mais nada com que eles possam me enganar eu destruí tudo o resto eles não podem enganar meus olhos ou podem visto com seus próprios olhos não acredito neles e eles espera aquela mensagem desesperada mandava eu confiar nos meus olhos ou me avisava pra preocupar com os meus olhos também ai meu Deus vou oferecer a câmera nos meus olhos algo gera um luz que os sinais de eletricidade é a mesma coisa eu não posso ser enganado eu tenho que ter certeza mas eu tenho que ter certeza data desconhecida eu calmamente pedi por papel e caneta dia após dia até que finalmente me deram o que isso importa o que eu vou fazer arrancar meus olhos fora as amarras agora são parte de mim agora a dor se foi percebi que é uma das minhas últimas chances de escrever legivelmente uma vez que sim a minha visão pra corrigir erros as minhas mãos vão lentamente escrever os movimentos envolvidos na escrita é um tipo de autoindulgência uma relíquia de outro tempo porque todo mundo lá fora já está morto ou algo bem pior se entro contra a parede acolchoada dia após dia a entidade me traz comida e água se mascara com enfermeiras bondosas um doutor sem carismo acho que ele sabe que a minha audição melhorou bastante agora que eu vivo na escuridão fins de conversos de corredores com a chance de eu escutar uma das enfermeiras fala sobre engravidar logo um dos médicos perdeu sua esposa no acidente de carro nada desimporta nada é real nada me convence exceto ela essa é a pior parte a que eu mal posso aguentar ela vem até mim mascarada como a Amy a recriação é perfeita soa perfeitamente como a Amy tem o cheiro dela até produz uma considerável reprodução o som único de seu sorriso com uma risadinha entre as lágrimas nas bochichas cheias de vida quando primeiro veio a mim ela me disse tudo que eu queria ouvir disse que me amava que sempre me amou que eu entendeu o porquê de eu ter feito isso tudo que a gente ainda podia ter uma vida juntos se eu parasse de insistir que tinha algo me enganando ela queria que eu acreditasse não ela precisava que eu acreditasse que ela era real quase caí nessa quase duvidei de mim mesmo por um bom tempo no fim era tudo muito perfeito impecável muito real a Amy e Falsa vinha todo dia toda semana e aí ela parou de vir finalmente mas eu não acho que a entidade vai desistir acho que ela está só esperando com mais truques na manga eu vou resistir até o fim se preciso não sei o que aconteceu com o resto do mundo mas eu sei que essa coisa precisa que eu caia nas enganações dela ela precisa então talvez só talvez eu seja um empecilho na sua empreitada talvez a Amy ainda esteja viva porém em algum lugar viva só por causa da minha determinação por resistir era esse enganador eu fico preso a essa esperança me balançando pra frente e pra trás na minha cela pra passar o tempo eu não vou desistir não vou te quebrar não vou eu sou um herói eu sou um herói o doutor leu o papel no qual o paciente tinha rabiscado era quase elegível escrito numa escrita torta e desigual de alguém que não podia enxergar ele gostaria de sorrir para um homem um lembrete da vontade humana de sobreviver mas ele sabia que o paciente era completamente louco afinal um homem são teria caído na enganação há muito tempo atrás o doutor gostaria de sorrir gostaria de sussurrar palavras de encorajamento ao homem louco ele gostaria de gritar mas os seus olhos e os nervos da sua cabeça fizeram ele fazer completamente o oposto seu corpo andou até a cela como um boneco ele disse ao paciente outra vez que ele estava errado e que não havia ninguém tentando enganá-lo pois é tenso e aí o que é realidade pois é esse final é muito bom cara esse final abre a interpretação vamos para a nossa próxima história tá que eu só acreditarei deixar bem claro aqui o seguinte ela é pesadinha tá bom então o pessoal que ou reclamou etc pode se incomodar um pouco com a história e o pessoal que estava pedindo histórias mais tensas aproveitem o nome da história é Albert Fish o bicho papão eu gosto de crianças elas são muito saborosas palavras de Albert Fish seu nome verdadeiro é Hamilton Howard Fish ele nasceu em Washington capital dos Estados Unidos em 1870 Fish era o mais novo de quatro filhos Walter Anne Edwin e Hamilton aos 5 anos de idade ele perdeu seu pai que faleceu após um ataque cardíaco aos 80 anos Hamilton nasceu quando ele tinha 75 anos sua mãe sem meio de sustentar o garoto deixou no orfanato onde ele era frequentemente agredido Fish acabou descobrindo muito cedo que gostava de dor física o masoquismo e começou a ter ereções quando batiam nele sobre esse período da sua vida ele declarou eu morei lá no orfanato até completar 9 anos nós éramos impedosamente agredidos eu vi meninos fazerem coisas que não deveriam ter feito em 1880 sua mãe finalmente conseguiu um emprego no governo e foi capaz de tirar o garoto do orfanato após a morte de um de seus irmãos e depois de conseguir escapar das monstruosidades do orfanato Hamilton Howard Fish desejou mudar seu nome para Albert Fish ele justificou essa mudança de nome dizendo que odiava o apelido que os garotos deram que era ham and eggs que era um trocadilho com presunto e ovos certo dia por volta dos 9 anos de idade Fish estava brincando numa árvore de cerejeira quando se desequilibrou e caiu machucando seriamente a cabeça o que mais lá tarde ele causaria dores de cabeça frequentes e pequenos problemas mentais características comuns entre assassinos em séries na infância no entanto algumas fontes acreditam que essa queda não foi a fonte de seus problemas mentais a família de Fish possuía um longo histórico de doenças e transtornos mentais um de seus tios sofria de fixações religiosas um de seus irmãos foi internado em um manicômio e a sua irmã foi diagnosticada com aflição mental três outros parentes também foram diagnosticados com doenças mentais e sua mãe sofria de alucinações visuais em 1882 aos 12 anos Fish começou uma relação homossexual com um rapaz que trabalhava no telégrafo que o incentivou a praticar a urolagnia que é beber a própria urina e coprofagia que é comer fezes Fish também começou a visitar casas de banho públicos onde observava rapazes tirando a roupa e lá passava grande parte dos seus fins de semana ao longo de sua vida ele ia escrever cartas obscenas para mulheres cujos nomes ele adquiriu a partir de anúncios classificados e agências matrimoniais em 1890 com 20 anos de idade Fish chegou a Nova York e ele disse naquele momento que passou a se prostituir e começou a estuprar meninos em 1898 quando ele tinha 28 anos de idade a sua mãe ele arranjou um casamento com uma mulher 9 anos mais jovem que ele com o qual ele teve 6 filhos Albert Anna Gertrude Eugene John e Henry Fish ao longo de 1898 ele trabalhou como pintor de casas seguindo o testemunho dele mesmo continuava a agredir crianças em sua maioria meninos menores de 6 anos de idade mais tarde ele relatou um incidente que um amante do sexo masculino o levou a um museu de cera onde Fish ficou fascinado pela dissecção de um pênis que é o ato de você cortar um pênis em duas metades exatas longitudinalmente depois disso ele se tornou obcecado com mutilação sexual mais especificamente por castração e Fish começou a intensificar as suas idas em bordéis onde podia ser escoteado e agredido em 1903 aos 33 anos ele foi preso por furto e foi condenado a prisão onde teve muitos outros relacionamentos doentios com outros presos por volta de 1910 quando ele tinha 40 anos de idade Fish conhecer um homem de 19 anos de idade chamado Thomas Kedden ele levou Kedden para onde estava hospedado e os dois começaram um relacionamento sadomasoquista não está claro se Kedden foi forçado a fazer essas coisas mas na confissão de Fish ele contava que o homem era deficiente mental depois de 10 dias Fish levou para uma antiga casa de fazenda e começou a torturá-lo ao longo de duas semanas durante esse período Fish cortou metade do pênis de Kedden nunca esquecerei do seu grito e o olhar que ele me deu disse Fish ele originalmente pretendia matar Kedden e levar seu corpo para casa mas ele temia que o clima quente da região acelerasse e espalhasse o odor de putefação e chamasse a atenção dele para o caso em vez disso Fish derramou o peróxido sobre a ferida dele envolveu o pênis no cobertor e deixou uma nota de 10 dólares beijou Kedden e disse adeus tomei o primeiro trem de volta para casa e eu nunca soube o que aconteceu com ele e tampouco me interessei em descobrir em janeiro de 1917 a esposa de Fish abandonou ele por outro homem chamado John Strobel um trabalhador do Barra Sal por quem ela se apaixonou Fish em seguida teve que criar seus filhos como pai solteiro Fish contou ao jornal que quando sua esposa deixou ela levou quase todos os bens da família por volta dessa época que Fish começou a praticar a automutilação ele pegava bolas de algodão bebia elas com álcool ateava fogos nela e enfiava no seu próprio ânus começou a espancar a si mesmo com uma raquete cravejada de pregos e embora Fish nunca tenha agredido seus filhos de forma física ou sexual ele os incentivava a bater nele com a mesma raquete cravejada de pregos que usou para abusar a si mesmo ele espetava agulhas em seu corpo entre os seus anos e seus testículos normalmente ele as retirava mas começou a inserí-las tão profundamente que já não conseguia mais tirar não demorou muito para que ele desenvolvesse uma crescente obsessão ao animalismo muitas vezes preparando um jantar constituído exclusivamente de carne crua e às vezes servindo seus filhos por volta de 1919 quando ele tinha 49 anos ele esfaqueou um menino intelectualmente deficiente em Georgetown Washington DC Fish escolheu pessoas que eram deficientes mentais ou negras porque de acordo com ele ele entendia que essas pessoas não seriam dadas como perdidas quando mortas porque ninguém ia sentir falta delas Fish torturava mutilava e assassinava crianças com seus instrumentos infernais como ele gostava de chamar um cutelo tipo de açougueiro uma faca também de açougueiro e um pequeno serrote a partir de 1920 Fish viajou por 23 estados americanos pintando casos e ele vivia nesse trabalho a perfeita oportunidade de cometer suas atrocidades a crianças Fish lia frequentemente a bíblia e dizia que a voz de Deus mandava matar durante o ano de 1924 e nos anos seguintes Fish passou a sofrer de psicose religiosa com frequentes adocinações e ilusões onde sentia que Deus ordenava torturar mutilar e abusar sexualmente de crianças foi a partir daí que ele passou a ter alucinações auditivas que eram ouvir vozes em sua cabeça e certa vez ele se envolveu em um tapete dizendo que estava seguindo as instruções do apóstolo João em 1928 Edward Budd que tinha 18 anos colocou um anúncio no jornal procurando emprego para si mesmo três dias depois Fish que estava com 58 anos visitou a família Budd sob o pretexto de contratar Edward ele se apresentou como Frank Howard um agricultor em sua confissão Fish contou que planejava amarrar e mutilar Edward e deixá-lo sangrando até a morte conhecimento Fish prometeu contratar Budd e seu amigo Willy e disse que iria buscar eles poucos dias depois para trabalhar em sua fazenda ele não apareceu na data marcada mas enviou um telegram pedindo desculpas e fixando uma data posterior na data marcada Fish fez o seu segundo encontro com a família Budd nesse momento ele conheceu Grace a irmã de Budd que tinha 10 anos foi quando Fish aparentemente mudou de ideia em relação a Edward e preferiu fazer de Grace a sua vítima escolhida para não dar a bandeira de suas reais intenções ele rapidamente inventou uma história sobre ter que ir a uma festa de aniversário de sua sobrinha bem próximo dali e conseguiu convencer os pais da garotinha a deixar que Grace o acompanhasse a festa na casa de sua irmã Grace saiu com Fish e nunca mais foi visto como era de se esperar durante o tempo entre o assassinato de Grace e a captura de Fish seis anos depois Fish vivia sua vida normalmente casou-se novamente em 1930 mas o casamento não durou muito e eles se divorciaram depois de uma semana Fish foi preso em 1930 novamente após o envio de uma carta obscena a uma mulher que respondeu a um anúncio de um empregado doméstico na sequência dessa detenção em 1931 ele foi enviado para um hospital psiquiátrico para observação de onde saiu pouco tempo depois sem qualquer vestígio do paradeiro da menina Grace e sem qualquer pista sobre com onde ela poderia estar a família e as autoridades apenas esperavam foi quando em novembro de 1934 seis anos depois do desaparecimento uma carta anônima foi enviada para os pais da menina esta carta seria o desfecho de todas as dúvidas que cercava o caso Grace e a pista que a polícia esperava encontrar para o criminoso todas as evidências que levavam a Albert Fish a senhorita Délia Budd mãe da menina era analfabeta e não conseguia ler a carta por si mesma de modo que ela pediu que seu filho lesse a carta minha querida senhora Budd em 1894 um amigo meu embarcou no navio a vapor Tacoma eles navegaram de São Francisco para Hong Kong na China ao chegar lá ele e outros dois desembarcaram e ficaram bêbados quando eles voltaram o barco tinha ido embora naquela época houve um grande período de fome na China carne de qualquer tipo custava uma fortuna tão grande era o sofrimento entre os pobres que todas as crianças menores de 12 anos eram vendidas para açougues para serem cortadas e vendidas como alimento a fim de evitar que outras pessoas morressem de fome um menino ou uma menina de 14 anos não estavam seguros na rua você pode em qualquer loja pedir um bife costela sopado de carne parte do corpo nude um menino ou menina seria levado para fora e apenas o que você queria seria cortado a parte dele as partes de trás de um menino ou menina as nádegas é a parte mais doce do corpo e é vendido com uma costela de vitela alcançando o preço mais alto John ficou lá tanto tempo que ele adquiriu o gosto pela carne humana no seu retorno para Nova York ele roubou dois meninos um de 7 e um de 11 anos de idade levou-os para sua casa os despiu e os amarrou em um armário em seguida queimou tudo o que tinha várias vezes ao dia e à noite ele batia nele torturava os garotos para tornar a carne deles mais macia primeiro ele matou um menino de 11 anos de idade porque ele tinha o rabo mais gordo palavras dele e claro tinha mais carne cada parte do seu corpo foi cozinhado e comido exceto a cabeça ossos e vísceras ele foi assado no forno fervido grelhado frito cozido o menino mais novo foi o próximo e tudo aconteceu da mesma maneira naquela época eu vivia perto deles ele me disse tantas vezes como era boa a carne humana que eu decidi provar em um domingo 1928 você me convidou a entrar na sua casa eu levei um pote de queijo com morangos nós almoçamos Grace sentou-se no meu colo e me beijou então eu decidi comê-la com o pretexto de levá-la para uma festa você disse que sim que ela poderia ir então eu levei para uma casa vazia que eu já tinha escolhido quando chegamos lá eu disse para ficar do lado de fora ela então colheu algumas flores eu fui lá para cima e tirei toda a minha roupa eu sabia que não gostaria de ficar com o sangue dela sobre as minhas roupas quando tudo estava pronto eu fui até a janela e chamei ela eu então me escudia no armário até que ela chegasse no quarto quando ela me viu nu ela começou a chorar e tentou correr para as escadas e eu agarrei e ela disse que ia contar tudo para a mãe dela primeiro eu tirei a roupa dela como ela lutava mordia e arraiava eu acabei a sufocando até a morte em seguida eu a cortei em vários pedaços pequenos para que eu pudesse levar sua carne para o meu apartamento cozinhar e comer e assim eu o fiz como é doce e terra a carne de criança assada no forno eu levei nove dias para comer todo o corpo dela eu não transei com ela e nem fiz nenhuma relação sexual com ela ela morreu virgem essa carta foi entregue em um envelope que tinha um pequeno emblema hexagonal com as letras NYPCBA um zelador da companhia que tinha essas siglas disse à polícia que ele havia levado alguns artigos de papelaria para a casa da empresa mas que tinha deixado na sua casa quando se mudou a dona da casa disse que Fish tinha deixado o quarto alguns dias antes e que o filho de Fish havia enviado dinheiro e que Fish pediu para manter o quarto segurar o quarto William F. King que era o principal investigador do caso esperou do lado de fora da casa de Fish até que ele voltasse Fish concordou em ir para a sede do interrogatório e prestar declarações mas logo em seguida ao passar pela porta ele atacou King com uma lâmina de barbear uma navalha King então desarmou Fish e o levou para a sede da polícia Fish não fez nenhuma tentativa de negar o assassinato da Grace Budd afirmando que a intenção era matar Edward Budd o irmão dela Fish disse que nunca sequer cogitou em sua cabeça estuprar a garota mas mais tarde ele afirmou ao seu advogado que ao ajoelhar-se no peito de Grace e estrangulá-la ele teve duas ejaculações involuntárias esta informação foi utilizada no julgamento para fazer a reivindicação do sequestro como sexualmente motivado evitando assim qualquer menção de canibalismo em 1927 cerca de um ano antes de Fish matar Grace Budd o pequeno Billy Beatton de 3 anos de idade e seu irmão de 12 anos brincavam no corredor do seu apartamento com seu amiguinho de 4 anos de idade também chamado Billy Billy Gaffney quando o garoto mais velho de 12 anos afastou-se por um instante os dois garotinhos haviam sumido Beatton foi encontrado mais tarde no telhado do apartamento quando perguntado o que aconteceu com Gaffney Beatton disse que o bicho papão levou ele o corpo de Gaffney nunca foi encontrado em seguida Joseph Meehan o motoqueiro de um bonde no Brooklyn viu uma foto de Fish no jornal e identificou com o velho que ele viu em fevereiro de 1927 o velho tinha tentado acalmar um menino sentado no bonde o menino não estava vestindo a sua jaqueta e estava chorando pela sua mãe e ele foi arrastado pelo homem para fora do trem a descrição de Beatton do bicho papão correspondia a descrição da criança do bonde também combinava com a descrição de Billy Gaffney detetives da sessão de desaparecimento de Manhattan conseguiram descobrir que Fish tinha trabalhado como pintor de casas para uma empresa nessa época e que no dia do desaparecimento de Billy Gaffney ele estava trabalhando em um local poucas milhas de distância de onde o menino foi sequestrado Fish afirmou com a seguinte carta a sua advogada aspas eu o trouxe para os lixões da Avenida Hicker há uma casa que fica afastada não muito longe de onde eu levei eu levei o menino lá eu tirei roupas dele amarrei as mãos amarrei os pés o amordacei com um pedaço de pano sujo que eu encontrei no barraco e aí eu queimei suas roupas atirei longe de seus sapatos então eu voltei e peguei um bonde e voltei para casa no dia seguinte cerca de duas da tarde eu levei as ferramentas um bom e pesado chicote feito em casa alça curta cortei um dos meus cintos ao meio cortei essas metades em seis tiras de oito polegadas de comprimento e eu bati com ele na parte de trás até que o sangue escorresse pelas suas pernas eu cortei suas orelhas e seu nariz fora cortei a sua boca de orelha a orelha furei seus olhos e aí então eu o matei enfiei a faca em sua barriga e coloquei minha boca em seu corpo até beber o seu sangue peguei quatro sacos velhos de batata reuni uma pilha de pedras então eu o cortei eu tinha uma bolsa na bolsa comigo coloquei o nariz e as orelhas e algumas fatias de sua barriga nela então eu cortei exatamente ao meio separei ele em duas partes logo abaixo do umbigo em seguida eu peguei uma grande fatia de carne das suas pernas abaixo de suas costas coloquei na bolsa com um monte de papel arranquei a cabeça os pés os braços as mãos as pernas e coloquei tudo em sacos pesados com pedras amarrei as extremidades e joguei no rio então voltei para casa com a minha carne eu tinha a parte do seu corpo que eu mais gostei saco o pênis e um pouco de gordura agradável de suas nádegas eu coloquei para assar no forno e comer fiz um guisado com seus ouvidos nariz pescoço e pedaços de seu rosto e barriga coloquei cebola cenouras nabos aipo sal e pimenta foi bom então eu dividi suas bochechas de seu traseiro cortei partes íntimas e as lavei primeiro eu coloquei com tiras de bacon uma em cada bochecha de seu traseiro e coloquei no forno então escolhi quatro cebolas e quando a carne tinha assado por cerca de 15 minutos eu derramei cerca de meio litro de água para fazer um molho e coloquei cebola em intervalos frequentes eu regava a carne de seu traseiro com uma colher de pão então a carne ficou boa e suculenta em duas horas estava dourado e cozinhou por inteiro nenhum peru assado que eu provei na minha vida ficou tão gostoso quanto essa peça eu comi toda a carne em cerca de quatro dias seu pequeno saco escrotal era tão doce quanto as mamas de uma leitoa mas seu pênis eu não consegui mais chegar acabou que eu joguei eles no vaso o julgamento de Albert Fish pelo assassinato de Grace Bud começou em março de 1935 e durou dez dias ele alegou a insanidade e afirmou ter ouvido vozes de Deus dizendo-lhe para matar crianças vários psiquiatras testemunharam sobre os fetiches sexuais de Fish e concluíram que sadomasoquismo flagelação exibicionismo voerismo piqueirismo que é uma modalidade do masoquismo qual se busca prazeres faqueando e cortando os órgãos genitais e partes do corpo canibalismo coprofagia orofilia pedofilia e infibulação que é o fechamento dos orifícios genitais por sutura ou indução de colchete a fim de impedir relações sexuais os investigadores em seu somatório observaram que Fish era um fenômeno psiquiátrico e que em nenhum lugar nos registros legais ou médicos havia um outro indivíduo que possuía tantas anomalias sexuais e o mais impressionante não era isso após a sua prisão raios-x feitos de seu corpo revelaram que Fish tinha pelo menos 29 agulhas alojadas na sua região pélvica de quando ele colocava essas agulhas entre o seu saco escrotal e o seu ânus o preto chefe da defesa foi Friedrich Wertmann um psiquiatra com ênfase no desenvolvimento de crianças durante dois dias de testemunho Wertmann explicou a obsessão de Fish com a religião especificamente com a sua preocupação com a história bíblica de Abraão e Isaac Whirton disse que Fish acreditava que sacrificar o menino seria penitência por seus próprios pecados e que mesmo o ato se estivesse errado os anjos impediriam que Deus o desaprovasse Fish tentou o sacrifício uma vez antes de todos esses assassinatos mas acabou frustrado porque um carro passou e ele temeu ser visto Edward Blood seria o próximo sacrifício mas ele era maior do que o esperado em estatura e força e ele acabou decidindo pela Grace embora soubesse que Grace era do sexo feminino ele acreditou que Fish o considerava como se fosse um menino Whirton em seguida detalhou o canibalismo de Fish em que sua mente ele associava como se fosse a comunhão a última pergunta do julgamento terminou com o juiz perguntando ao médico se considerava a condição mental como base de sua vida Whirton simplesmente respondeu ele é completamente louco Whirton foi interrogado a respeito de que Fish saberia sim a diferença entre o certo e o errado e ele respondeu que Fish sabia mas que era um conhecimento tão pervertido com base em suas opiniões sobre pecado expiação e religião que era praticamente um conhecimento insano nenhum dos jurados acreditava que Albert Fish era louco e o juiz ordenou sua sentença de morte ele chegou à prisão em março de 1935 e foi executado em janeiro de 1936 na cadeira elétrica dizem que Fish ajudou o carrasco a instalar seus eletrodos em seu corpo suas últimas palavras teriam sido eu não sei porque eu estou aqui de acordo com umas três testemunhas presentes ele levou duas descargas de choque antes de morrer criando o rumor de que o aparelho entrou em curto circuito por causa das agulhas que tinham dentro do seu corpo esses rumores foram posteriormente considerados falsos já que supostamente ele morreu sobre o mesmo quadro e mesmo tempo que outros na cadeira elétrica ele foi condenado pelo assassinato de 10 crianças mas acredita-se que o número verdadeiro é muito maior Fish confessou 23 mortes mas acredita que ele tenha molestado mais de 400 crianças em uma reunião com repórteres após a sua execução o advogado de Fish James Dempsey revelou que estava em posse de uma declaração final do seu cliente eram várias e várias e várias páginas de notas escritas à mão que Fish aparentemente escreveu nas suas últimas horas de vida quando pressionado pelo jornalista revelou o conteúdo Dempsey se recusou afirmando eu nunca vou mostrar isso para ninguém foi a lista mais doentia e absurda de obscenidade que eu já vi em toda a minha vida eu hein bom agora nós vamos partir para a próxima história beleza e é uma história que acho que vai ser agradável pelo menos para aqueles que já acompanham a gente já acompanham agradável é a palavra certa ainda mais depois essa história é tão emocionante legal é exatamente exatamente então assim como eu disse para todos aqueles que já acompanharam nossos episódios podcast já conhece aqui a Game FM acho que essa vai ser uma história interessante querida Hebe já faz tanto tempo tanto tanto tempo desde nosso momento juntos nosso momento especial só eu você seus olhos castanhos fixos nos meus eu dizendo como te amava como eu ia morrer juntos Hebe em êxtase nos encontraríamos e viveríamos para sempre como você ao meu lado mas não foi assim né eles estragaram tudo auditos o plano era perfeito ninguém sabia não tinha como eles saberem que estávamos ali não sabe não sabe como eu sofri Hebe quando vi a porta da armazém abrindo e todos eles entrando levando levando você para longe de mim mas eu estou vivo e agora você sabe disso me costuraram e trouxeram de volta trancado numa caixa sem nenhum mesmo algo para fazer ou para escrever e já faz tanto tempo meu coração dói só de saber que isso não é um tempo separado Hebe a minha alma anseia pelo seu sorriso nas confinhas do seu rosto jeito como você arruma o cabelo desde que recobrei a consciência não parei de pensar em você um minuto sequer e todo esse tempo eu só pensava comer e te ver de novo comer e te ver de novo e ter de novo nos meus braços e como seriam novamente felizes para sempre juntos nós temos ficado juntos um sinal sabia um sinal divino provando que o nosso destino é ficar juntos ter uma vida juntos felizes para sempre o tempo pode ter passado mas nada mudou meu coração ainda arde por você posso dizer ainda mais do que antes e eu te perdoo eu te perdoo nós estávamos perdidos no calor do momento você me esfaqueou mas está tudo bem agora tudo bem porque eu posso escrever para você agora e você sabe o que isso significa eu vou voltar para você o seu Jay querida Abby como é bom poder respirar o ar puro mais uma vez não contava mais aquela prisão eles queriam me matar Abby você acredita que eu me tirar de você mais uma vez mas não deixei isso acontecer nosso amor nosso amor ele é verdadeiro está escrito nos nossos destinos mais uma vez Deus estendeu a sua mão para mim e fez conseguir sair daquele lugar não quero te chatear com os detalhes Abby não é por isso que eu estou escrevendo tudo o que precisa saber que eu estou voltando para você eu mal posso esperar e ah Abby você escolheu um lugar excelente para viver que vizinhança linda vai ser perfeita para termos nossa vida juntos e achou que eu não ia saber que você se mudou você foi para longe mudou o seu nome mas você sabe que eu amo o seu nome Abby tanto que eu tenho ele tatuado por todo o meu corpo a prova do meu amor por você a prova de que você nunca saiu de mim nunca saiu do meu corpo tatuaria meu coração se fosse possível e eu te perdoo de novo sei que você não fez de propósito foi obrigado a fazer isso por eles eles quiseram te tirar de mim mas não existem barreiras para o amor verdadeiro e com esse amor verdadeiro eterno imaculado selado pelo destino eu não saberia onde você está nós estamos ligados Abby eu sempre saberei onde você está o destino me mostra os meios para te encontrar sempre para tudo sempre nessa vida e por toda a eternidade e nós vamos ficar juntos vamos ter nosso momento especial e dessa vez ninguém vai nos impedir só eu e você querida Abby eu e você seu amado querida Abby o que significa isso algo de errado aconteceu por que tem outro homem na nossa casa quem é ele não era para você estar dividindo nossa casa contra o homem não pode existir outro homem na sua vida além de mim vamos feitos um para o outro e eu tenho te observado Abby mais perto do que você imagina já alisei o seu cabelo enquanto dormia senti o seu cheiro podia ver no seu rosto que você estava feliz por eu estar lá novamente queria me livrar do impostor naquele momento mas não era a hora certa o momento vai vir eu sei que virá e nós vamos ficar juntos e tudo vai dar certo mas e essas crianças não me diga que não me diga Abby que são seus filhos você os abraçava beijava levava para a escola e eu vi tudo acompanhei tudo de perto são seus filhos não é possível Abby eu não posso acreditar que você fez isso comigo achei que estarei me esperando pronta para o meu retorno para quando eu voltasse para os seus braços sermos felizes para sempre essas crianças deviam ser minhas e não dele eu não consigo acreditar é possível Abby você você não é mais pura você era minha pura perfeita sua pureza era só minha de mais ninguém isso não pode ficar assim eu já te perdoei demais Abby você está abusando do meu amor por você isso precisa acabar tem que ser eliminado esse homem esse menino essa garota eles não merecem estar entre nós sua pureza foi abalada Abby e você não é mais quem eu conhecia está diferente não sei se eu sou capaz de trazer sua pureza de volta Abby mas eu tenho um plano uma ideia que veio para mim diretamente dos céus uma forma em que eu e você vamos ficar juntos mesmo com sua impureza mesmo com sua infidelidade nem tudo está perdido nós vamos adiar um pouquinho mais nossa noite juntos você vai entender é importante que tenhamos privacidade amor Jay querida Abby roupinha limpa aquela coisa durata no dedo dele mas tudo bem não se preocupe somos só nós dois agora mas me perdoe eu não fui eficiente perdi muito tempo me divertindo aproveitando e quando os cortava em pedaços para me lembrar deles não tive tempo de eliminar a outra mas estava tão feliz que ia ter vocês de novo não conseguia conter minha alegria peço seu perdão Abby meu trabalho ficou incompleto por algum motivo não consegui me aproximar dela a mais velha eu a feri mas não consegui ir adiante tinha algo familiar algo que me prendia e fazia o sangue ferver de outra forma mas ela fugiu está longe agora e não vai mais nos atrapalhar mas por que você tinha que chegar cedo em casa? porque tinha que me ver preparando a surpresa para você você não tem educação? eu pensei que tínhamos o plano juntos não era para você ver isso espero que isso não te assuste eu queria que já estivesse tudo limpo e pronto para ficarmos juntinhos na nossa casa eu fugi porque não queria que me visse sujo e desarrumado vamos ter nosso momento eu voltarei vamos ficar juntos eu e você Abby não se esqueça seu único Jay querida Abby mais uma vez os malditos policiais por que você sempre faz isso? não quer me ver de novo? não quer cedir meu calor? minha respiração? não joga de consultem minha inteira devoção ao seu ser? os policiais estão em todos os lugares agora está ficando difícil de ver nesses últimos dias eu não tenho mais conseguido te acompanhar enquanto você dorme mas você sabe que eu sempre consigo eu sempre sei onde você vai eu vou dar meu jeito se eles estão nos atrapalhando vou dar um jeito de ficarmos sozinhos eu e você já sei é a sua impureza que fez isso comigo tenho certeza que aquele homem te manipulou foi ele que fez isso tenho certeza mas ele não vai mais nos atrapalhar quando te ver com aquele homem você me machucou Abby e agora você está suja com o vetor daquele animal corrompida pelos fluidos dele você é minha nosso destino é ficar juntos mas ainda podemos resolver isso nem tudo está perdido tem uma saída os céus me deram uma saída mas perfeito Abby vamos ficar juntos para sempre só precisamos de um tempo a sós eu e você Jay querida Abby peço desculpas por ter demorado tanto para te ver de novo faz tanto tempo e você mudou tanto sobre as luzes das velas velas que eu escolhi para você eu vejo agora o brilho no seu olhar onde ele está seu cabelo está diferente não é do jeito que nós queríamos anos atrás daquele jeitinho que nós gostávamos e seu cheiro não é o mesmo parece não é o cheiro dele mas ainda é você eu sei que é no fundo a minha querida Abby está aí essa sensação é a mesma de tanto tempo atrás e apesar das mudanças finalmente podemos cumprir o nosso destino foi maravilhoso finalmente tivemos nossos tempos juntos depois de tantos anos e agora posso continuar com os nossos planos ficarmos juntos para sempre maravilhoso maravilhoso como o sangue escorreu do seu pescoço pelo seu corpo frágil até o chão como cada pedaço da sua carne derreteu na minha boca tão saboroso unindo os nossos corpos nos nossos almas para sempre levou muito tempo mas estamos finalmente juntos foi uma sensação melhor que eu imaginei melhor do que eu jamais sonhei consumir o seu corpo era a única forma de te limpar das suas impurezas como ele quis foi ele que me disse e agora o seu corpo vai purificar a sua alma e podemos ficar juntos por toda a eternidade considere isso o nosso casamento nossa fusão eterna para todo sempre e agora sou feliz de verdade agora e para sempre juntos seu Jay querida Abby eu sabia que tinha algo de errado eu nunca me senti tão completo e tão perto de você como depois da sua limpeza mas tinha algo faltando nem todo estava 100% perfeito tinha algo faltando antes que eu pudesse tirar minha vida e me unir para sempre com você no céu levei um bom tempo mas eu acho que finalmente compreendi aquela sensação estranha se repetindo várias vezes o gosto amargo na boca eu deveria ter percebido antes você está viva sua chama está viva ainda você só levou para outra pessoa a Abby que eu limpei não era você não era a minha Abby era uma impostora fez uma casca que tentou me enganar sabia sabia que tinha algo de errado e não era só a impureza por isso eu não senti o que deveria quando os nossos corpos te uniram no nosso ritual de purificação eu te vejo igualzinha como você era anos atrás perfeita pura inocente com a mesma covinha o mesmo sorriso o mesmo cabelo ela que é minha Abby minha musa perfeita e nós vamos ficar juntos ah não se preocupe Abby eu entendi tudinho foi um plano para você continuar perfeita para mim você fez isso por mim e eu sabia que o nosso amor era verdadeiro sabia que você se guardaria para mim eu ficaria mais velho mas você se continuaria perfeita para mim um plano brilhante Abby por um segundo momento você me enganou foi uma surpresa maravilhosa eu devo confessar eu peço perdão pelas coisas ruins que eu te disse eu não entendi o seu plano mas agora eu sei isso é amor verdadeiro a gente se entende mesmo sem usar palavras estou voltando para você Abby a verdadeira Abby pode levar mais algum tempo mas eu não vou desistir de você nunca nosso destino é ficar juntos eu agora entendi tudo e eu vou atrás de você Abby ficaremos finalmente juntos para sempre mal posso acreditar seremos muito felizes juntos estou voltando para você Abby para sempre seu dia uma salva de palmas para o Luiz sério clap, 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 clap é pessoal minha garganta está doendo de novo imagino e acabou o copo d'água aqui que merda é pois é pessoal deu praticamente duas horas cravadas aí de criar pastas e agora a gente veio para uma parte importante antes de a gente fechar o episódio provavelmente dito espero que vocês tenham gostado de todas as histórias isso aí e agora como todo creepypasta ou cojimão ou o que seja vamos para o plot twist digamos assim vamos para a parte mais divertida que é a revelação digamos assim exatamente as revelações né é exatamente nós tivemos exatamente dez histórias na noite de hoje e cara o horário ficou cravadinho perfeito vamos lá que agora é a parte mais divertida vamos lá nós tivemos dez histórias essa noite e agora vamos fazer uma pequena revelação para vocês primeiro a história um dia de caça ela foi escrita por mim a primeira história ela na realidade é sei lá 90% minha criação eu vi um creepypasta que é chamado os porta-retratos ou the portraits que é sem sacanagem um único parágrafo e é tem tipo sei lá cinco seis linhas uma folha grande né o twist das janelas serem os retratos serem as janelas eu achei tão interessante que eu falei cara eu quero escrever uma história por cima e eu fiz toda aquela história por cima desse conceito então a história foi escrita por mim além disso a história da estrela púrpura foi escrita pelo Luiz totalmente original 100% original das histórias que a gente leu as que eram creepypastas de verdade que eu acredito que quem conheça saiba que são creepypastas até meio clássicos são os caminhos da mente que é o Gateway of the Mind Candle Cove e Psicose esses são creepypastas super ultra clássicos que tipo estão aí há bastante tempo aí rodando pela internet a história da pessoa na cama o menino do guarda-roupa o coelho na parede eles são histórias a princípio verdadeiras do Reddit eu achei muito interessante a gente fez uma coisa semelhante que a gente fez coisas bizarras que a gente encontra na internet então essas três histórias eu enfim encontrei numa publicação de histórias verdadeiras do Reddit claro nada impede de não serem verdadeiras mas elas foram contadas como verdadeiras de verdade não são creepypastas e enfim acreditem se vocês quiserem por fim eu queria dar uma pitadinha da insanidade que eu não sei quais de vocês acharam que tudo era creepypasta que tudo não era creepypasta que tudo eram creepypastas clássicos mas a história do Albert Fish é totalmente verdadeira 100% verdadeira Albert Fish existiu e pelo contrário o máximo que eu fiz foi reduzir alguns detalhes pra história não ficar muito muito detalhada reduzir é porque ela é mais gráfica que isso na verdade eu cortei muita coisa acredite ainda assim eu achei que ela ficou muito gráfica espero que sei lá ninguém ter ficado puto comigo por isso e por fim a história da Querida Abby 2 é uma criação totalmente original minha e do Luiz também escrita a duas mãos mesmo a gente sabe que Querida Abby é um creepypasta muito clássico que existe há muito tempo na internet e quando o Luiz fez enfim ano passado ele fez a a interpretação dele do Jay ele virou praticamente um personagem da Game FM pois é as pessoas gostaram muito da interpretação dele e gostaram muito da história e eu falei assim pô Luiz não existe uma continuação da história eu nem sei quem escreveu essa história mas é creepypasta é lenda da internet eu falei cara bora fazer uma continuação pra Querida Abby e a gente viu que dá pra fazer e a gente escreveu ou seja das dez histórias três histórias são originais escritas pela gente três são creepypasta três são histórias verdadeiras histórias né e a quarta que é do Albert Fish é fato é algo que aconteceu as cartas que ele escreveu são aquelas mesmo que eu falei eu só reduzi algumas coisas e simplifiquei mas aconteceu Albert Fish é um cara que existiu e vocês podem procurar na internet que ele é um serial killers mais infame digamos assim do século passado e é isso espero que vocês tenham gostado deu muito muito trabalho fazer esse episódio mas eu particularmente estou um pouco orgulhoso eu acho que isso era o melhor do que eu imaginei a história da Abby eu fiquei muito satisfeito principalmente com as claro a gente pensou na história o Luiz escreveu a parte é o grosso eu fiz tipo a estrutura básica e o Alan foi complementando com as partes mais de aí sei lá é com as insanidades obviamente porque eu tenho doença cerebral então assim as partes mais doentes foi eu que escrevi então é isso creepypastas 4 é isso aí fechamos então bom eu espero que todos vocês tenham gostado das histórias beleza eu estou considerando curioso para saber o que vocês acharam das nossas histórias originais também dentro das histórias que a gente criou puxou do próprio rabo se vocês gostaram se eram maneiras se valeu a pena e ah isso porque tem uma história 100% original né que eu já contei pro Luiz ele sabe que história é essa que eu não tive tempo de escrever não deu tempo eu queria muito adicionar esse episódio no final virou um dia de caça os porta-retrasa que foi a história original mas quem sabe no que vem né eu vou guardar essa história eu vou ver se eu escrevo com calma que é uma história que eu achei bem interessante e gente estamos dando como encerrado o outubro do medo oficialmente cara peraí suando foram cinco semanas sério eu nunca tive tanto trabalho digamos assim com o The Bug Mode como eu tive nessas cinco semanas e mesmo assim não ficou nem de perto do jeito que eu queria tenho que admitir pra vocês eu queria ter feito lives eu queria ter feito outros vídeos mas os próprios podcasts tomaram muito meu tempo porque é semanal e mesmo assim a gente teve problema de áudio lá com o podcast da Lenda do Japão o SCP não saiu nem de perto como eu queria que tivesse saída apesar que aparentemente as pessoas gostaram eu sei da questão dos efeitos de voz eu acho que a gente não deve mais usar porque a maioria das pessoas não gostou tanto entendeu mas eu espero que esse mês do terror de outubro tenha sido legal pra vocês tenha dado medo enfim e semana que vem a gente volta pra nossa programação normal aliás se tudo der certo nessa nessa quinta-feira dia 1º de novembro a gente vai ter novidades no mês do Flipper então não perca além de sorteio do Overwatch então se você estiver ouvindo isso na hora que saiu e eu devo lançar naquele Premiere sei lá o que que é do YouTube aquela parada maluca participe aí do sorteio porque quinta-feira à noite dia 1º de novembro a gente vai fazer sorteio de Overwatch beleza então participe lá do sorteio e se tudo der certo a gente vai estrear o Mesa do Flipper totalmente novo pra vocês em novembro também e eu queria muito que novembro estreasse várias coisas novas mas não sei se vai dar tempo entendeu mas é isso entendeu espero que vocês tenham ficado com medo espero que vocês tenham ficado assustados espero e digam aí nos comentários quais das 10 histórias que a gente contou foi a mais bizarra foi a mais legal foi a que vocês acharam medo foi tipo o tosco tudo legal vocês gostaram daquele da Ebb 2 talvez tenha um 3 quem sabe quem sabe quem sabe espero que vocês tenham entendido todas as histórias tenham curtido todas as histórias a gente fez com muito carinho muita dedicação pra vocês aí espero que tenha atendido ao hype porque cara não dá a gente já tá no quarto Creeperpasta o hype tava alto e eu acho assim eu acho que a gente conseguiu contornar porque eu acho que ninguém esperava que ia ter histórias originais e que ele deve 2 acho que ninguém esperava que ele ia ter histórias originais com certeza com certeza as pessoas pediram a volta do Jay e o Jay deu um jeito de voltar como vocês imaginam é e é isso e acredito se quiser outubro de 2019 também tem 5 terças-feiras então ai 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 preparem-se para 2019 na verdade eu já fiz a meio que a lista aqui com o Luiz e os garotos do que que vai ser mais ou menos em outubro de 2019 então aguardem espero que em 2019 o outubro do terror seja ainda maior e ainda mais assustador e sim aquele episódio que o pessoal falou que é o Entre Achos Proibidão que eu nem sei perto da história do Albert sei lá não sei se é tão proibidão assim mas é mas a história do Albert serviu para dar uma palinha do que é exatamente a história do Albert serviu para dar uma palinha sobre esse episódio entendeu então é isso aproveitem aí o Halloween o hashing que sobrou apesar que quando as pessoas terminaram de ouvir já deu meia noite mas espero que tenham curtido o Halloween o dia do saci entendeu que o medo sempre existe o horror o medo né sempre existe aí uma das minhas épocas favoritas do ano e a gente vai voltar para a nossa programação normal como eu disse semana que vem então já temos até debug modes agendados os temas etc de coisas que a gente queria falar em outubro é isso aí espero que tenham gostado do meio do terror né a galera do Patreon como sempre a gente agradece temos patronos novos inclusive muito obrigado a eles estão recebendo o podcast antecipadamente espero que tenham gostado e tem um grupo exclusivo do Patreon também no Telegram que a gente fala de algumas coisas lá a gente pede alguns feedbacks enfim fala de algumas informações secretas entre aspas lá que a gente não fala público em geral beleza como incentivo aí de vocês e por um dólar ou três reais você colabora aí com o nosso Patreon né temos opção de boletão também só confira lá patreon.com.br ou os links na descrição e aí você pode ajudar a gente aí participar e ouvir do Bug Mode mais cedo assim como as outras coisas que a gente espera colocar em breve beleza então é isso aí mês do terror outubro do medo mês do terror encerrado encerrado com chave e cadeira além da realidade espero mesmo que tenham gostado de verdade beleza então agora nós vamos partir para a sessão de comentários do nosso último podcast que foi sobre a SCP Foundation beleza antes de mais nada para dar uma facilitada para todas as pessoas que comentaram sobre os efeitos de áudio tá quem gostou muito obrigado quem não gostou e tivermos várias críticas em relação a isso nós provavelmente não vamos mais utilizar esse efeito beleza então vocês não precisam mais se preocupar em relação ao podcast creepypasta ele vai funcionar normalmente como vocês já estão acostumados beleza o único efeito que tem é da voz do Luiz isso aí não tem como desligar é isso aí infelizmente não tem como desligar espero que não estejam enjoados mas de qualquer forma vamos começar então com o primeiro comentário que é do Pedro Hongarati que disse que foi o primeiro comentário né e que ele disse que está no aguardo da drug mode proibidão em outubro de 2019 é espero que você tenha gostado da palinha que foi da história do Albert Fish beleza para todos aqueles que estão com saudades do Rodrigão nós já falamos no comecinho do podcast né infelizmente o pai dele ainda está com problemas de saúde o Rodrigo está correndo de um lado para o outro cuidando dele então manda forças aí porque ele está precisando comentário do Guia Cuda que falou que o nego pira bastante nesse lance de SCPs mas que no geral foi um bom episódio mas que melhor que o proibidão duvido agora nos resta esperar quero saber se as pessoas ouvindo histórias de agulhas em lugares que não devem entendeu de criancinhas sendo comidas e enfim se vocês acham que tipo ah está proibido não tipo ah está proibidão demais porque eu sei que vai ter gente que vai reclamar as pessoas reclamaram da outra vez não dá para a gente falar de pessoas sendo esquartejadas é realmente é problemático e é isso aí gente é é é é só essa época do ano tá gente eu não costumo falar disso nas outras épocas do ano não pois é e é o que eu disse antes e eu repito o mais assustador são as pessoas não são as histórias eu diria que a história mais perturbadora que a gente teve hoje foi a mais a que aconteceu de verdade é pois é o ovelha do gelo comentou que por mais que ele tenha medo de praticamente tudo e até mesmo tenha um ou dois traumas na vida ele acaba ficando curioso com os podcasts de terror da gente e esse da SCP ele acha que foi o mais tranquilo as histórias foram muito boas os personagens são excelentes e as fanarts ainda melhores o Rafael Canale falou que está um pouquinho decepcionado que ele vai terminar o podcast mas se realmente a gente tinha temas mais pesados que os abordados ele falou que adoraria ouvi-los ou se possível encontraria com o Alan para poder ouvir o que ele realmente possa assustar ele um pouquinho porque ele é meio insensível para essas coisas ele espera algo realmente pesado vocês são excelentes nunca parem ele falou que escutou um podcast por dia e em breve vai ter ouvido todos e vai ficar triste e também falou da questão do áudio beleza é sim mas relaxa que o podcast que passa vai ficar de boas e aquela coisa cara a gente está satisfeito com a listagem que a gente já fez e pode deixar que o proibidão vai aparecer ano que vem é bom que vai dar mais tempo dele ficar no forno que nem aquelas crianças deliciosas mas vai ficar mais tempo no forno então eu espero que saia um episódio melhor ainda do que imaginei entendeu o Slayer de Rigorashi falou que foi um ótimo debug mode mas que esperava um podcast mais longo que nem aquele das histórias de terror e espera que no ano que vem a gente faça mais sobre SCPs e agradeceu pro podcast e esperando o fechamento com chave de ouro muito obrigado o problema é que assim como também tinha menos pessoas contando as histórias ficava preocupado fica meio complicado a gente fazer uma coisa muito longa porque pode ficar meio cansado de a gente ouvir só na minha voz a do Alan entendeu eu não tenho isso na verdade eu acho que tipo duas horas de conteúdo mais os comentários tá bom sabe eu sei que a gente tem podcast de três horas e quarenta mas isso é um pouco de insanidade então a gente tá tentando manter um nível razoável até porque foram cinco podcasts esse mês aí só de terror e todos eles tiveram pesquisa extensa etc deram muito trabalho pra fazer então assim é eu fico até admirado que deu certinho duas horas vocês não sabem a quantidade de conteúdo que eu cortei pra dar duas horas no podcast vai ter seis horas e tanta história é muita coisa que tem cara é muito conteúdo e olha que eu não reciclei nenhum conteúdo de outros podcasts que sobraram de outros podcasts então assim é e cara duas coisas só que é importante comentar pra quem estiver ouvindo a primeira é que eu ainda estou sem microfone eu tô usando literalmente uma webcam em cima de uma caixa e falando pra webcam babando na lente da webcam porque é o que tá dando pra fazer o nosso microfone blue light tá no estaleiro vamos ver se ele tem solução e a segunda coisa é acredite essas histórias aí reais etc enfim as pesquisas que eu fiz me deram algumas ideias que não tem a ver com a game FM quem sabe no futuro aí pra galera que curte vamos ver enfim eu também não sei a minha leitura como é que é exatamente eu acho que o Luiz ele é muito melhor do que eu não tem jeito mas enfim vamos ver o Gabriel Caen falou que o podcast foi muito bom que ele esperou bastante pelo GSCP e acho que fez bastante justiça mas ainda que tem muita coisa pra falar ele falou que tem duas observações pra fazer sobre o episódio tá primeiramente sobre Caen e Abel ele diz que se não se engana o motivo de Deus não ter acertado a oferta de Caen é porque você tem que ofertar 10% do que você ganha e no caso Abel fez isso mas Caen ofertou apenas o que sobrou do que ele produziu e ainda teve a cara de pau de ofertar gordura de animais conforme se mostrar superior é eu dei uma pesquisadinha sobre isso e parece que isso é só considerado por algumas correntes de pensamento não é todo mundo que acredita que tenha sido esse tipo de problema ainda mais porque o papo do A10% aconteceu de aparecer isso aconteceu depois de Caen e Abel Caen e Abel é tipo epílogo do Gênesis sabe é porque não existia porcentagem naquela época entendi é não tinha matemática naquela época não foi o Caen foi quem ele não aceitou que doou planta não foi isso é o Caen ele doou plantas o Abel doou ofereceu animais aí Deus recusou a oferta de Caen aceitou de Abel Caen ficou puto e matou Abel claro pô deu um banho de planta pra ele ia ficar puto também dá um carneirinho saudável gostoso claro esse negócio de veganismo não tá com nada cara é whatever e ele falou e sugeriu que a próxima vez que a gente quiser fazer o efeito de áudio em vez de fazer o efeito que a gente usou botar um pouquinho de reverb na edição que pode fazer melhor e não dar tanta fadiga auditiva que é o que ele achou que deu durante o episódio cara eu não sei se sério eu acho que eu não vou falar porra nenhuma mesmo a não ser que seja uma descrição muito pequena entendeu porque é sabe eu acho que pode que esses editados são legais tem o sei lá uma buzina qualquer coisa assim o Carlos Alberto é divertido é mas ao mesmo tempo a característica do debug mode já tá 276 episódios fazendo isso é ser como se tivesse botado a porra no microfone no meio da mesa do boteco e a galera tá batendo papo até porque tecnicamente era isso que era assim no início então sei lá eu mesmo aí eu fiz edição e tal mas eu pensei duas vezes eu não sei talvez o do SCPD pra reverter sem os efeitos de áudio eu tenho quase certeza não no youtube mas eu acho que eu consigo fazer a versão mp3 sem ter efeito de áudio vocês acham que vale a pena? porque se for o caso eu posso fazer e troco e é isso aí fica uma versão só no youtube que fica com a versão com efeito e a galera que baixar mp3 fica com a versão sem efeito não sei eu teria que fazer enquete na verdade pra saber mas é isso como eu falei o Creep Pass 4 não vai ter efeito só é feito da voz do luz mesmo e eu não pretendo mais usar comentário agora do Bruno Chimenez que ganhou o Tolkien da semana que ele disse que foi muito bom o episódio ele está no clima tenso por isso ele não consegue comentar como que iria nos outros mas isso ele não vai se omitir ele falou que a gente podia fazer um canal de material sem internet um tipo um canal assustador onde a gente escava esse tipo de texto material em vídeo que não venha a ferir as políticas do youtube e nem a sanidade dos espectadores na raiz com vídeos curvos impossível de 6, 10 minutos ou com slideshow de imagens que ilustrem o material pesquisado tipo uma playlist dos SCPs sabe que teria um filão pra pelo menos centenas de vídeos com a narração do estilo desse episódio de maiores com mais de um vídeo e do lançar pra teste não acho legal aproveitar o canal do The Bugão pra não dispersar o público porque o material coaduna com o do The Bug mas eu acho que tem de ser muito maior e a depender de como vocês covocarem principalmente em inglês tem história com o potencial de conquistar muitos seguidores em um canal realmente grande por mais que não seja de um público tão camarada quanto o The Bugão como vocês já são cascudos de internet colocar na descrição do vídeo as fontes e o material convidando o público a se aprofundar se quiserem nesse endereço de fonte estaria ajudando eles também e se o canal fizer sucesso talvez soltar um programa maior especial uma vez por ano e no mês do outubro o The Bugão seria o crossover desse canal com o Dito Cujo claro é uma ideia um possível projeto que assim como pode fazer muito sucesso pode flopar fica aí a decisão de Morpheus no banheiro japonês escolher entre papel higiênico azul ou vermelho agora feedback sobre o episódio ele tinha ouvido falar de SCPs ele descreveu SPC mas SPC é aquilo que o Ciro não gosta mas ele nunca pensou que fosse uma rede tão grande de material e rica ele falou que ficou curioso em visitar o portal e ver os documentos postados acredito que deve ter muita série de terror e ficção jogo narrativo que busquem inspiração nesse tipo de material pelo menos vi um paralelo também vi uma influência da estética do New Weird que já não é mais tão novo assim como o exemplo do filme barra livro Aniquilação que é propriedade intelectual de autoria do autor estadunidense Jeff van der Meer fica até a dica desse livro que é muito bom mas é o primeiro de uma trilogia da temática não conheço esse movimento muito bem mas gosto do surrealismo que ele tangencia porque é algo novo em meio de toda uma fantasia que já viu ser explorada exaustivamente no século XX e nesse jovem XXI fechamento épico de outubro um dos poucos lugares onde ele não está macabro a Game FM o episódio de Capipastas de 2018 falou, faleu cara, essa ideia aí de um canal sobre terror eu adoraria porque é uma coisa que eu adoro a primeira é só tempo eu mesmo não me dedico mais até a canceta por questão de tempo então vamos ver Game FM por enquanto estou me focando nela quem sabe no futuro em algum outro momento mas no momento é isso mas é uma ideia que eu já quis já tinha já tive já quis fazer eu sei que existem canais do Brasil não são muitos mas existem mas eu também não fico vendo a qualidade deles mas enfim é isso é uma ideia que eu com certeza faria já tive essa ideia algumas vezes mas a execução não é tão simples quem sabe no futuro o Alex Nemesis falou olá olá ele falou que acompanha a gente há um bom tempo mas que só agora decidiu comentar ele falou que não achou o momento melhor para isso do que a semana do podcast final do Outubro do Medo vocês estão quase chegando na marca de 300 podcasts e o que eu tenho a dizer é que embora não tenha quantidade de vida de inscritos o Debug Mode é o melhor podcast do país da Banana ou Temerlândia nem sei quem ganha as eleições ainda continue esse trabalho de qualidade e viga londo e prósper a todos da Game FM PS1 Silent Hill 2 é Pica PS2 Dead Space 1 que foi o último True Survival Horror lançado PS3 Cecil Kozima Caminandes e o Kojima é Deus espero que entenda a referência PS4 Pro Resident Evil 7 não é Resident Evil esse último digitado com todo o ódio conforme a franquia que sou abraço a todos comentário do Marcos Vinicius que está esperando o mês de terror acabar para confirmar não só se o medo é real mas o hype também ele falou que acompanha a gente antes do primeiro episódio de Cupipasta e desde já acompanha o desenvolvimento e dedicação que vocês cada vez mais dão a esse trabalho principalmente quando nós pedimos e respondemos o empenho de qualquer forma queria apenas parabenizá-los e por mais dificuldades que vocês passam como as expostas no podcast de 6 anos vocês continuam firmes e fortes nos entretendo com certeza se divertindo também quando os podcasts de terror dessa semana do medo estão todos de ótima qualidade e confesso que fiquei com meio que pavor e angústia em alguns não que seja ruim principalmente no da Deep Web e do tom aguardado da SCPs agora é só esperar a chave de ouro que é essa delícia de Cupipasta que vai ter que ralar muito para superar o do ano passado mas eu sei que vocês conseguem lembro que alguém prometeu que seria no cemitério abraço galera é, não dá pra ser no cemitério mas eu ainda quero gravar no cemitério quem sabe no futuro o Tiago Prostina falou que o episódio foi muito bom e que ele tinha visto o gameplay da gente sobre SCPs e já tinha adorado na época infelizmente não foi muito a fundo mas realmente é muita coisa criativa quanto a a qualidade técnica do episódio gostei da ideia do efeito de fita mas deixou a voz da gente baixa e cansou um pouco a audição caso queira usar de novo seria perfeito para deixar mais leve enfim quanto ao conteúdo para mim foi melhor até agora ansioso pelo de Cupipastas e vou tentar ouvir de madrugada no dia de finados é isso aí bom trabalho e até a próxima ele fez uma pergunta se o Caim o SCP-073 tentasse matar ele ia falar te dando pra ele mesmo? pergunta pra ele é, pergunta pra ele deve desir por zero e pra fechar o comentário do Nuls que falou que foi um ótimo podcast e que ele falou que é uma pena que muitos não gostaram da ideia do efeito que ele achou legal principalmente antes de iniciar cada história estão de parabéns achei bem legal o tema do episódio também que apesar de um sertão assustador é um tema interessante principalmente porque eu sempre gostei de filmes e desenhos dos homens de preto eu até fiquei curioso pra ver o site mas agora que sei que vai ter mais desse no ano que vem prefiro esperar e ouvir vocês contando as histórias por ler ponta própria muito mais ótima semana pra todos e melhores ao pai do Rodrigo muito obrigado bom, é isso nós fechamos aqui a nossa sessão de comentários do nosso podcast sobre SCP Foundation e como já é tradição nossa não deixe de deixar seus comentários sobre Creepypastas 4 além da realidade o que vocês acharam vocês curtiram as histórias gostaram com o que vocês acharam das histórias originais da gente acho que a gente leva jeito pra essa coisa ou não não foi Spoop o suficiente o que vocês acharam das histórias reais e aí é isso deixe seu comentário que nós vamos ler na semana que vem beleza então é isso fechamos o tour do medo estamos orgulhosos com o resultado é cara finalmente sério estou cansado eu tenho que admitir que eu estou cansado não é que eu esteja cansado de terror tomar mas cara foi quase uma maratona literalmente deu muito trabalho fisicamente cansado né fisicamente cansado e cara eu acho até que agora sei lá eu ver um pouco de My Little Pony alguma coisa do género pra dar uma aliviada porque porra isso é isso é ver um pouquinho de teletubbies ursinhos carinhosos pra ficar de boa é apesar que isso também aquilo ali é material de terror né mas enfim mas é isso pessoal sério muito muito obrigado pela audiência muito obrigado pelo carinho de vocês pelo feedback desculpa pelos problemas técnicos ok desculpa pelos áudios cagados desculpa pela porra toda espero que o Páscoa tenha atendido as expectativas de vocês e é isso galera até outubro de 2019 valeu então é isso nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo The Bug Mode Tchau